Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais uma inteligência limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e que fazem um duplo carpado twist da hora virado no giraia. Esse virado no giraia é mais difícil. Será que a gente consegue um dia fazer isso, cara? Mano, eu já tentei. Quando era criança, eu fazia um negócio da Ana, que era assim, eu estava no chão, colocava a mão para trás e ficava de pé. Eu achava demais, fui tentar fazer um dia desse. Eu dei um mal estar nas costas, velho. E com a minha lombar doendo, porque você tenta, você não consegue subir e volta de costas batendo no chão. Coisas da idade, coisas da idade. Sabe aquela época do break? Isso é da minha idade. Sim, sim. A época do break, que você tentava fazer aquilo, estava no chão, fazia cobrinha, sabe aquele que fica? Vão minhoquinha, né? É, fica de barriga no chão, fazia cobrinha. Mas tem que ser muito certinho, assim, da perna, fazer o negócio primeiro para frente, senão é fácil. Senão não é legal, não, é. Senão só chapa. Exato. Barrigada na praia. Só panqueca, né? Exato, cara. Já passamos vergonha o suficiente. Hoje estamos aqui com ela, Daiane, e o pessoal do chat, como faz para fazer perguntas hoje? É isso aí. Galera, já está fixado lá no chat as regras. Você pode participar com pergunta, com comentário, aquele famoso jabazão para ajudar a gente, né? Porque está chegando as contas aí do final do mês. Exato. Aí você se inscreve no canal, não esqueça de dar o joinha lá, que isso é muito importante para a gente, né? Já dá uma passadinha na loja, dá uma olhada nas camisetas, aí senta. Camisetas, vocês também estão com as camisetas aí. Camiseta daí, uniforme, né? Nosso. Exato. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos embora. Se quiser mandar um pix para nós também. Oh, pix, transferência. A gente está aceitando. Pô, qualquer coisa. Vale alimentação, vale transporte. Vale transporte. Almoçaram já? Já, já. O que foi a marmita hoje? Hoje foi um estrogonofe e um estragonofre. Exatamente. O Paquete já falou que tem uma piada para você aí da comida. Sabe qual é a comida que liga e desliga? Agora você já sei, né? Estrogonofe. Estrogonofe. Exato. No Rio, Daiane, você está incentivando esse tipo de piada, cara. O que é o quê? Cai de pé e corre deitado. A chuva. Motoboy. Essa você não sabia, né? Essa é a piada de São Paulo, né? É, essa é minha, essa piada é minha. Essa é boa. Sabe qual a mulher do seu Jorge chama ele? Meu Jorge. Ai, meu Deus. Olha, gente. Olha que começo, né? Que coisa boa, né? É o seguinte, eu sou um cara interesseiro. Eu sempre peço o meu presente inútil antes de começar o papo. Você trouxe? A gente estava falando dos golfinhos agora, primeiro, né? Ah, é? Agradecer aí o Rish Rasmussen. Tive o final de semana com a minha família maravilhoso lá em Manaus, Amazônia. A gente pegou um barco, ficou assim, o final de semana circulando, nadamos com o Boto, focamos o jacaré, que é aquele que você coloca a luz no olho do jacaré, ele fica paradão, assim. É. Pô, veio um bicho preguiça, macaco, foi muito legal, viu? Então agradecer demais. E a gente está falando do Boto, que ele é flexível que nem você. Já o golfinho é duro, ele pula. Não, o Boto, ele encosta a cabeça no rabo. A gente fez essa comparação, né, Lia? Nadou com o Boto também, né? Nadei com o Boto. Ele é fofinho demais. E é no meio do rio, você está no meio do rio. E o projeto é muito legal, né? De proteção, né? Exato. Não, porque eles não ficam em criador, presos. Eles ficam no rio. Ficam ali. Só que eles gostam tanto de brincar com os humanos, que eles aparecem lá todo dia de manhã, porque dão comida para eles. Pessoal acostumado já, né, gente? É, já vem atrás do peixinho. Não como não, né? Aí eles nadam no meio das pernas. Embaixo deles parece massinha, né? É uma coisa muito molinha, né? É muito gostoso. É muito bonitinho, né? Eu fui e eu só queria... Só eu queria ficar... Não, deixa, deixa a comida. Estava, tipo, empurrando todo mundo. Um deles tinha o nome de Jefferson. Quem coloca o nome num boto de Jefferson, velho? Coitado do boto, cara. O boto vem lá, é um dos bichos mais inteligentes, é flexível e faz isso aqui. Aí o cara coloca o nome de Jefferson, né? Deve ter uma explicação. Deve, com certeza o Jefferson. E aí, cadê o presente? Vamos lá. O presente está aqui. Tchananana. Temos um chaveiro de Paris. Ah! Tem uma explicação pra tudo isso. Tá. Eu fui, algumas vezes, campeã de Copa do Mundo lá em Paris. E foi uma das primeiras cidades, assim, da Europa. Você conheceu? Que eu consegui fazer meu nome, conheci bastante. É mesmo? Já de cara Paris? Paris, é. Cidade de luz, né, gente? Já pensou? Já, ó, pá! Brilhou aqui. Aí eu falei, vou levar. Posso ver? Tem uma câmera aqui em cima. Vamos ver aí, Paquito. Chaveirinho. Olha lá, ó. Aqui não dá pra ver direito. Deixa eu mostrar na minha mão aqui, ó. É um tamanco, assim? É, vem um sapato. E eu acho que me representa super, porque eu adoro sapato. Aí tem a torre, né? Uma bolsa chique. Chique, porque parece que tem essa questão também com a moda parisiense, né? Moda prática também. Ali. Ah, que lindo. Isso aqui já vai pro nosso cenário aí, né? Aí, ó. Daína, você... Você tem noção de quantas... Meninas tem o nome de Daína por causa do seu nome? Hein? Daiane? Você... Né? Eu conheço pelo menos umas três meninas que nasceram na época e os pais colocaram o nome por sua causa, né? É incrível isso, né? É muito bom, né? É muito legal. Eu já encontrei com algumas meninas que tiveram o nome, né? De batismo como Daiane. E eu fiquei tão honrada, assim. É tão legal a gente poder ter... Que inspiração, né? Essa divisão, né? Torceu por você e tava grávida e falou... Pô, vou colocar o nome da minha filha. É uma homenagem muito legal, né? É muito legal. Incentivo. Esse carinho, né? Que eu falo... Gente, que legal, né? A pessoa colocou o nome do seu filho ali, né? Sabe quantas pessoas já colocaram o nome no filho de Rogério por minha causa? Nenhuma. Nenhuma. Nunca recebi um relato. Vilela, gosto muito de você. Qual que é o nome do meu filho de Rogério? Nunca. Nunca. Mas temos tempo ainda. Tem tempo. Tem tempo. Ó, gente. Fica a dica. Quem sabe. Me marquem aí. Quem sabe se você aprendeu o twist carpado. É, exatamente. Mas aí, você nasceu onde? O que você queria ser quando era criança? Como que foi sua infância? Como que era? Bom, eu sou de Porto Alegre, né? Meu citaque tá meio misturado. Não, ainda tem em Porto Alegre? É, agora sempre que vem pá, né? Algumas palavras, assim. Mas eu moro aqui em São Paulo já faz um tempo. Já, desde 2008. Mas eu sou de Porto Alegre. Sou da capital gaúcha. Com muito orgulho, né? E quando eu era criança, assim, eu acho que eu não pensava tanto no que gostaria de ser lá na frente. Mas brincava na rua. Não, brincava super na rua. Lá em Porto Alegre, tinha esse negócio de brincar na rua, que nem aqui também, em São Paulo, né? Total, total. As minhas brincadeiras sempre foram... Eu sempre fui uma criança muito imperativa. É. Aquela criança que as pessoas... Não para quieto. Não gostam muito, sabe? Quando vai na casa, que não para quieta. Exato. Que vai pulando por aí, escala as paredes, aquela coisa, né? Se pendurando nas cortinas dos outros. É mesmo? Eu era aquela criança... Imagina segurar ela quando criança... Legal de receber em casa. Daiane, desce do lustre. Daiane, para de dar pirueta aí em cima. Fica no chão, criança, por favor. Um pouquinho. Então, eu sempre fui uma criança muito agitada. Não estava muito ou não? Você lembra? Joelho ralado, cotovelo. Tem várias cicatrizes. Cadê a minha psicatriz? Ah, isso aqui é infância. Infância boa é isso. Joelho ralado, né? Olha aqui, gente. Nossa! Vários. E eu sempre fui uma criança que gostava de brincar na rua, de pega-pega, de jogar taco, de queimado, esconde-esconde. Jogava taco também com os meninos? De queimado, esconde-esconde. Esconde-esconde. E nem era aquele esconde-esconde hoje que a gente vê muito nos quintais, né? Era na rua. Na rua mesmo, né? Vale o quarteirão inteiro, todo mundo corria. Tinha aquele negócio de arrebeita-correia? Que era de bater com um negócio? Qual? Ah, isso não é da época. Não, essa daí eu não conheço, não. Essa é nova. Balança caixão. Está inventando. Balança caixão. Balança caixão, sim. Balança você, dá um tapa na bunda e vai se esconder. Lembra disso, cara? Essa parte eu não conheço. O pessoal exagerava no tapa na bunda, né? Essa parte eu não conheço. Não conhece? Não conheço. Essa parte eu não conheço. Era balança caixão, balança você, dá um tapa na bunda e vai se esconder. Aí quem estava batendo, ela só ficava tomando um destapão. Essa parte eu não conheço. É mesmo? Então era só esconde-esconde. É, esconde-esconde. Mas a minha brincadeira favorita sempre foi pega-pega. Eu sempre gostei muito de correr. Você era boa na velocidade, na corrida? Ah, pequenininha, né? É, né? Ligeira. Só corria. E sempre fui uma criança que andava virando estrelha por aí, fazendo umas peripércias. E depois, com o tempo, né? Ali, uma coisa que eu gostei, que sempre foi uma vontade, que veio através da escola, era ser educadora física. É mesmo? Que eu olhava os professores na escola. Eu sempre admirei muitos dos meus professores da escola de educação física. Então eu já tinha uma ligação muito forte com o esporte antes de entrar na ginástica, porque eu entrei muito tarde na ginástica. É mesmo? O que você tinha na educação física? Na sua época, o que tinha? Eu achei que era mais esse contato mesmo com a prática esportiva, né? Sim, eu tive ótimos professores de educação física que passavam todos os esportes, assim. Ginástica era mais difícil naquela época, mas assim... Era mais vôlei, vôlei, basquete, né, gente? Basquete? Como você tem de altura? 1,47. É, pra basquete. Eu tenho 1,68 também, a gente não... Não, não tem como, não tem. Vôlei só de quadra de tênis mesmo, com a rede ali, né? Tem que ser isso. Mas o legal é que a gente jogava mesmo assim, né? As baixinhas jogavam. Muito, muito. E aí, tipo assim, acho que essas brincadeiras também, acho que cooperativas, né? Competitividade, muito, sempre muito aguçada. Então, acho que tinha essa questão muito forte com a educação física desde criancinha. Mas teve algum contato com ginástica no colégio ou não? Eu tive com ginástica rítmica, eu era péssima. Ginástica rítmica, o que que é? Com música e faz... A ginástica rítmica, ela lembra um pouco a artística, porque ela tem também um tablado. Mas ela, diferente da artística, ela não tem molas embaixo do tablado. Ela tem um tapete e ela tem aparelhos também. Peraí, 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 peraí. Isso mudou minha vida agora. Vocês sabiam que tem mola embaixo do tablado? Tem mola embaixo do tablado. Isso mudou toda a minha concepção. Aqueles saltos... Tem uma mola lá junto. Calma, nem todos têm mola. Ah, tá. Eu vou explicar. Tá, tá. Porque pra mim... Primeiro eu vou explicar a ginástica rítmica pra gente diferenciar da gente. Eu já vou falar, é uma farsa! É uma farsa! Eu já falei, nossa, é possível então. É, é possível pra gente. É, é. Como que funciona? A ginástica rítmica, ela tem um... A gente chama de quadra, né? Ali, que é um tapete. Tipo um tatame? Um tapete, não. Um tapete mesmo. Um tapete mesmo? Só que ela tem uma demarcação ao redor, que é onde a ginástica tem que ficar. Ali. Tá. E tem os aparelhos. A bola, a massa, o arco, né? Que não é o bambolê. Não chama de bambolê, que as meninas vão ficar chateadas. Eu fiz ginástica, eu fiz bambolê. Não, não é. Não é bambolê. Não é, não é. Fita. Então, esses são os aparelhos da ginástica rítmica. Só que a ginástica rítmica, ela tem um biotipo muito diferente da artística. As meninas são mais lojelinhas, assim. Não tem uma massa muscular tão, acho que, tão robusta quanto na artística. E muito flexíveis. Então, e eu não era muito flexível. Entendi. E assim, né, gente? Baixinha, né? Narica. Então, era difícil pra mim. Era mais magra e mais alta, normalmente. É, a ginástica rítmica, elas são mais altas, mais magras e muito flexíveis. Muito, né? Porque vai lá atrás com a fita. Isso, tem que ter... É, elas fazem coisas assim, quando a gente olha e fala assim... Põe a perna aqui em cima da mesa e encosta o quadrilão no chão. Nossa! É uma coisa, assim, absurda. E aí, o meu primeiro contato na escola... Depois a gente vai fazer um treino, tá, meninas? Tô falando isso pra gente ver. Pé aqui, bumbum no chão. Exatamente. Beleza. Já fiquem preparados. Vou me alongando aqui. Fiz o podcast, a gente vai... Já vou deixar a ambulância na porta, já. Com certeza ele vai travar. E aí, eu fiz ginástica rítmica na escola. Gostou? Não era muito sua praia. Não era minha praia, sim. Mas eu fiz, porque tava no meu currículo escolar. A minha escola lá era muito parecida com as escolas que tem aqui em São Paulo, que são chamadas de CELS aqui, né? Lá se chamava CIEP. E era uma escola de ensino integral. Então, pela manhã, a gente tinha as aulas tradicionais, matemática, português, ciências. E à tarde, a gente tinha prática esportiva e cultural. E no meia-grade, o currículo lá tinha ginástica rítmica. E era do lado da artística. E eu olhava e falava assim, nossa, aquela ginástica é muito legal. Não é igual a essa. Era diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu não entrei. Minha mãe não me colocou, né? Ali. E aí, eu saí dessa escola. E aí, no ano, quando eu saí, nas férias, eu voltei nesse lugar, que era muito perto da minha casa, assim, e tinha uma pracinha lá. Aqui chama de parquinho, né? As pracinhas. É. Então, tem balanço. Isso aí, parquinho. E aí, eu tava lá e tava brincando. E essa professora que dava aula de ginástica olímpica naquela época, que agora mudou o nome também. Ah, não é mais ginástica? É artística. Tá. Mas é a mesma ginástica. Tá. Ela me viu e me convidou pra fazer ginástica. E aí, eu falei, pô, legal, né? Fiquei curiosa. Conversei com meu pai, minha mãe, aquela coisa toda. Toparam? Deixaram, toparam. E aí, meu pai te reunei pela ginástica. Virou a minha vida. Virou o meu amor. Teus pais faziam o quê, na época? Os meus pais eram funcionários públicos, os dois, né? Meu pai foi funcionário da fase durante muito tempo, agora tá aposentado. E a minha mãe, hoje, ainda trabalha na prefeitura de Porto Alegre, no município, na verdade. Ah, é? Trabalha com esporte também. Então, eles deixaram e aí, como é sua vida, então, com quantos anos você começa? A ginástica é muito tarde. A gente quer falar, é cedo ou é tarde? É tarde? Não, pra ginástica é bem tarde. A ginástica é um esporte que ele é muito precoce. Aqui no Brasil, normalmente, as crianças entram na ginástica mais pra desenvolver a parte nutricional, né? Isso que a gente tava falando. Hoje, cada vez menos a gente tem a criançada brincando na rua, correndo, pulando, aquelas valências que a gente faz. O pescoço pra baixo, vem do celular. Exato. A criançada não consegue mais correr, saltar, né? Usar essa lateralidade, né? Pra que lado eu vou? Uma consciência corporal e a ginástica tem muito isso, né? Então, começa muito cedo, começa com mais ou menos uns quatro anos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente tem histórico já de crianças de dois anos. Nossa! Mas assim, não é a ginástica que a gente vê na TV, essa ginástica que a gente vê as meninas competindo, os meninos. Não, é uma ginástica muito voltada pra essa parte de consciência corporal, pra criança poder aprender a correr, a saltar, lateralidade. É mais pra esse modo. Aí, muito depois, tipo, com seis anos, aí sim, ela já começa a treinar mais diferente, um pouquinho de seis pra sete. Ela já tem um treino mais diferenciado mesmo, de aprendizado de aparelhos e de acrobacias também. Elementos. E onde você fazia, era só meninas ou meninos também? Não, até tinha meninos, mas tinha menos meninos do que meninas lá. Tinha menos meninos do que meninas. Era um lugar público, acho que é bem legal, porque a gente, a ginástica ainda tem poucos lugares abertos pra todo mundo. A grande maioria dos locais, ainda hoje na ginástica, são clubes ou academias pagas, né? Então, eu já vim desse lado, aonde eu tive a oportunidade de entrar no lugar onde meus pais não gastaram pra me manter ali, né? Assim, não desembolsaram o dinheiro com o matrículo, alguma coisa assim, né? E era pra várias crianças ali ao redor. É um lugar bem legal, tinha várias práticas esportivas. A ginástica era uma delas, né? A gente tinha basquete, vôlei, atletismo. Pô, que legal. Só natação que não tinha, mas outros esportes tinha muito. Isso é muito importante, né? Pra gente ter periferia pra todo lugar, né? Porque, pô, você pode salvar uma criança no esporte, né? É, eu acho que ainda, Vilela, é um lado do esporte que a gente não valoriza tanto no Brasil. Quando a gente vai pra fora do Brasil, assim, a gente tem tanto os Estados Unidos como uma referência pra gente, né? De exemplo do que a gente pode seguir, né? Ali. Não que a gente tenha que seguir tudo, mas eles têm alguns olhares que são muito positivos. E eu acho que essa questão do esporte aliado à educação e aliado principalmente à construção do ser humano, oportunizando na vida da criança, lá na infância, isso é muito importante. Não que essa criança, ela vá se tornar um atleta, mas provavelmente ela vai se tornar um cidadão do bem, porque ela vai conviver com outras crianças, né? Ela vai aprender. A gente fala, quando a gente fala de comunidade, a gente fala muito que o esporte, ele ensina a gente a perder, né? É. E na verdade, nesse ponto, eu acho que quando a gente fala de comunidade... Isso é muito importante hoje em dia, né? Ninguém mais sabe perder... Mas o esporte ensina a gente a perder realmente. Mas quando a gente fala, pra mim pelo menos, de comunidade, de regiões carentes mesmo, eu acho que o esporte vai trazer uma outra oportunidade, que é ensinar as crianças a ganhar. É. Porque essas crianças, quando elas nascem, elas já perderam. Exato. Elas já perderam a visão da sociedade. Ela tem uma sensação de estar sempre perdendo, né? Perdendo, perdendo. E não é só a sensação. Se a gente for colocar isso na prática mesmo, perde mesmo, né? É, né? Ela perde em oportunidade, ela perde em se sentir pertencente de uma sociedade que, às vezes, não enxerga esse local, né? Ela passa invisível em vários lugares, né? Exatamente. Ela perde o valor dela, o amor por ela mesma, aonde ela pode ter essa autoestima aguçada, que é diferente do que a gente encontra em muitas outras regiões, né? Quando a gente pega uma região mais carente, esse eu, ele tá tão, acho que, menosprezado por aquela criança, por aquele ao redor ali, porque a sociedade faz isso, que ela não se sente. Então, eu acho que o esporte, quando ele entra na vida dessa criança, ele vem trazer esse olhar de, tipo, você é importante, a gente tá aqui por você, a gente tá te dando uma oportunidade e você tá sendo visto. Exato. É isso, de estar sendo visto, de estar emprestando atenção nela, né? E de você pode, né? Você pode ser melhor, mais do que você tá sendo aqui. Diferente do que a sociedade tá te dizendo, nós estamos aqui apostando, né? E quando eu digo nós, é não só o esporte, é quando você leva cultura, é quando você leva educação, é quando você tá próximo ali pra dar essa oportunidade de acontecer nessa vida. A gente tá falando de esporte, mas isso vale pra música, vale pra arte, pra qualquer tipo de arte, pintura, né? Alguma expressão artística. Porque a criança, eu sentia falta isso mesmo, né? Eu, graças a Deus, fui numa escola pública também que incentivava essas coisas e eu desenhava lá. A gente foi pra esporte, tem gente que vai pra música. Exato. A gente não vê isso em todo lugar, né, cara? Isso faz muita diferença numa criança. É, eu acho que se a gente não trazer essas oportunidades de você mostrar coisas diferentes pra essa criança, ela nunca vai saber. Como que ela vai saber se ela é boa ou alguma coisa? Como que ela vai saber o que que... Exatamente, no que que ela é boa. Ou, às vezes, a criança, quando ela é muito novinha, principalmente, ela sente que ela tem algo diferente, mas às vezes ela não consegue compreender o que que é algo diferente, porque ela nunca viu. Ela é muito alta, se acha estranha. É. Aí vai pra um esporte. Vai pra um basquete, pra um vôlei, se encontra, né? Ou então, aquela menina, às vezes, que é muito magro, aquele menino muito magro, muito esguio, magro demais. Ela aparece, vira uma modelo super famosa, um modelo super famoso, entendeu? Ou você, baixinha, e isso não limitou em nenhum momento de se achar na ginástica, né? Exato. Pra ginástica, ser pequeno, a artística é um fator muito positivo. Normalmente, as... E não é aquela história, tipo, a ginástica artística deixa as crianças baixinhas, não. Não tem esse mito. Esse mito não é verdade. É um mito, é um mito mesmo. É fake mesmo, gente. Não é verdade. Que interrompe o desenvolvimento, que não... O que que acontece na ginástica? Como os outros esportes, a gente tem um biotipo que é mais adequado. Ele não é exclusivo, mas ele é mais adequado. A criança que é baixinha, ela tem uma propensão maior pra ginástica, por quê? O centro de gravidade, quanto mais próximo do chão, mais equilíbrio, mais agilidade essa criança vai ter. Então, isso facilita o aprendizado. Fora isso, a gente tem também os aparelhos, que limitam. A paralela, não sei se vocês vão lembrar, são aqueles que tem dois barrotes, assim, né? A abertura aqui nessa paralela, normalmente, ela tinha um limitador antes de 1,80. Então, imagina uma menina que já tem 1,80. Ela vai bater a perna. Então, pra criança que é menor, ela facilita o aprendizado, desenvolver dos exercícios mesmo. Então, fica mais fácil. E não é o esporte, né? Eu falo assim, é que nem a gente falar que o vôlei e o basquete faz a criança crescer. Não faz, né? É uma propensão já daquela criança de biotipo. A gente vai olhar os pais mesmo. Imagina, meu pai tem o quê? 1,60 e poucos. Minha mãe tem... Como você ia crescer mais, né? Meus pais também estão baixinhos, né? Não tem como, entendeu? Então, a gente observa muito a genética dos pais ali, pra ver. Também, na criança, se o fêmur dela é mais comprido, se é menos. Tudo isso é o olhar ali que a gente tem. Hoje em dia deve ter altas medições, né? Você já vê lá o biotipo da criança, se dá pra transformar ela numa campeã. Mas você, quando começa a fazer, você passa por todos os aparelhos, por todos... É assim? Ou você escolhe um e já foca nele? Normalmente, quando a gente entra, a gente sempre vai ter um aparelho que vai... É difícil você ter aquela criança que ela é boa em todos os aparelhos, né? Na artística feminina, a gente tem quatro aparelhos. A gente tem salto, paralelas, trave de equilíbrio, que é aquele bem fininho, comprido... Esse é... Que não dá... Que é 10 centímetros de largo, não dá nem no espéu. Esse é o que mais dá medo, que você fica com a respiração presa quando a pessoa salta e fala... Exato. Vai bater, vai bater! Ai, meu Deus! E aí, a gente tem o solo ali. Quando a gente entra na ginástica, a gente faz todos os aparelhos... Solo é o livro ali. Daquele quadradão, assim, que tem a música. Tá, a música. E aí, a gente faz todos os aparelhos. Mas, normalmente, a gente sempre tem uma tendência a ser melhor em algum deles. No meu caso, quando eu comecei, eu era melhor no salto. É mesmo? No salto hoje de sobremesa. Salto é aquele que tem a... A corrida, que a Rebeca foi campeã olímpica. Sei. Que aí você tem a corrida e pulou no trampolim, faz uma acrobacia ali, né? Tudo... E chega no colchãozinho ali. Eu comecei a ter meus melhores resultados primeiro no salto. Depois, com o tempo, eu desenvolvi melhor o solo. E aí, virou meu aparelho número um. Deixa eu perguntar. Esse do salto. Eu sempre me pergunto se não quebra o pé das pessoas. Porque você tem que acertar, né? Exatamente. Se você pega o pé meio... Não é um perigo absurdo? Como você vai treinando até você achar o ponto certo? Tem todo um passo a passo. Lembra que a gente falou da questão da infância da criança ali? A gente faz todo um treinamento de corrida primeiro pra criança. Pra ela aprender a correr. E na ginástica... Tem um jeito de correr diferente, né? É que a gente... Não é que seja diferente. É que a gente não percebe. Mas quando a gente corre normalmente... A gente fala muito. A gente usa o braço contrário da perna. Pode ver quando a gente corre. Sim. Mas fica muito evidente, né? Mas na ginástica fica muito evidente. E outra coisa... Que é bonita aquela corrida assim, né? E uma coisa que também acho que dá muito destaque... Porque a gente corre na meia ponta. É. É verdade. Por quê? A gente não encosta o calcanhar no chão. Isso é técnica? Olha, não sei... Eu acho que pode ser pra questão de velocidade. Acho que não dá tempo de você encostar o calcanhar no chão. Ah, entendi. Então, tem toda essa técnica da corrida de aprendizado. A abordagem no trampolim que a gente fala. Que é quando a criança aprende ali como ela tem que pisar. E aonde ela tem que pisar no trampolim. Pra o trampolim ser favorável pra ela. Pra ela conseguir executar um salto. Então, tudo isso é treinado desde a infância com a criança. E esse crescimento, ele é gradativo. Então, quando a gente vê, no caso mesmo, a Rebeca, fazendo um salto, né? Que a gente falou lá, o Amanar. Que é um rodante, flique, pra mesa... Quem inventa esses nomes? E uma dupla e meia. É flique, Strava Ezevski, Carpa... Cara, esses nomes são maravilhosos, né? Eu vou dar um flique. Qual é o primeiro que você falou? Ama... Amanar. É que a Amanar chama a acrobacia total que ela fez. Ah, é o conjunto dos... É o conjunto, que é o rodante. Que é como uma estrela com duas pernas. Ela entra de frente no trampolim. De lado, na verdade. Ela vai entrar de lado. Ela acaba de costas pra mesa. Tipo, como se estivesse aqui atrás, né? Tá. Faz um flique, que é uma ponte rápida. Pra gente explicar. E aí, ela vai empurrar a mesa. E vai fazer uma, duas, piruetas e meia. Então, ela começou de frente e ela vai acabar de costas. Esse salto chama Amanar. Na ginástica, a gente sempre usa as nomenclaturas de quem executou o exercício primeiro. Ah, é? Executou e acertou. Fica, normalmente, com o nome da ginasta. Então, essa ginasta foi o Amanar. Tem dois, né? Tenho dois. Daiane do Santos Oito. Olha só! Ah, tá com a gente! Ô, Lely, se você fizer um salto com um bambolê muito louco, você vai ter um nome. Vou ter um nome. Vai ser o Bambolene. Não, não, não. Ah, não. Não, Lely, Lely. Bambolene, não! Eu gostei. Eu ri. Eu ri, cara. Bambolene. Bambolene. Pô, mas isso é legal. É tipo o cara que descobre um planeta, coloca o nome dele. Nome dele. Ah, que legal. Aí é batizado. Aí tem todo um julgamento. A FIG, que é a Confederação Internacional de Ginástica, ela vai julgar esse exercício. E aí ela vai dizer qual que é o grau de dificuldade, do grau mais simples, que começa no A, né? E hoje do grau de dificuldade até infinito e leite. Mas, por exemplo, se você inventa um movimento novo, primeiro eles vão ver se já não existe ele. É, eles vão sempre examinando o código de pontuação. O que a gente tem muitas vezes? A gente tem hoje evoluções de alguns exercícios. Por exemplo, o duplo twist carpado, que foi o primeiro do Santos 1, ele é uma evolução do duplo twist grupado. Qual que é a diferença entre um e outro? A posição do corpo. No grupado, que era o que já existia, a posição do corpo, as pernas estavam flexionadas. No carpado, que foi o que a gente inventou, ele fica com o ângulo de pernas retas em 90 graus. Como se fosse fechadinho, assim. Sim, sim. 90 graus. Aí depois desse, eu fiz uma evolução que virou o duplo twist estendido, que aí o corpo todo tem duas voltas. Eu saio de costas, faço uma meia volta pra frente e faço duas voltas, dois mortais pra frente. Isso de inventar um novo jeito é uma busca constante dos ginastas ou não? Isso acontece. Tipo, você tá treinando, tá fazendo. Falei, pô, e se eu fizer tal coisa? Aí seu técnico fala, putz, vamos tentar. E aí fica, é isso? Normalmente, na verdade, o que acontece muito, esse olhar, não é da ginasta. Ah, não? Esse olhar, normalmente, é do treinador. O treinador. O duplo twist carpado mesmo. Tá. Quem pediu pra eu fazer na posição carpada foi o Oleg. O Oleg chegou e falou, na época eu tinha sofrido uma lesão no joelho, eu tava recuperando ainda da lesão. E a minha primeira passada, que era a passada mais difícil da série, eu não conseguia fazer porque eu tinha que flexionar muito o joelho. E aí eu não tava bom ainda pra flexionar. Então ele falou assim, ah, vamos começar a treinar pra pegar o vigor físico, né? Treinar a parte cardíaca ali da série. Então vamos colocar um outro exercício. Enquanto o joelho vai melhorando. Enquanto o joelho vai melhorando. Aí ele falou, ah, ao invés de você fazer duplo twist grupado, faz carpado. Ah, foi por causa de uma limitação sua? Exato. Olha que louco. E aí ele falou, faz carpado. Só que assim, quando ele falou faz carpado, eu não pensei assim, tipo, nossa, isso não existe. Ele só falou, faz carpado, tenta fazer carpado. E eu falei, tá. O termo carpado já existia? Carpado é a posição. A gente tem mortal carpada, a gente tem a posição carpada, que é a perna no ângulo de 90 graus. Ah, entendi. Isso é o carpado. Estendida, né? Grupado, ele tá também aqui, a parte do quadril, das pernas aqui, mas ela tá flexionada. Entendi. O carpado, ele tá estendido. E aí ele falou, faz uma posição carpada, duplo twist. E eu falei, ah, tá bom, vou tentar. E aí eu peguei, pum, fiz. Já assim, de cara? Acertei de primeiro. Gente, acontece às vezes, não acontece sempre. Às vezes a gente tenta e não vai, mas a gente tenta mais vezes. E às vezes vai sair o exercício e às vezes não vai. Quando você cai, você não... Você tem que abrir e chegar. Não, é porque tá estendido o joelho. Ah, entendi. O problema era flexionar, porque tinha que puxar assim. Entendi. Quando flexiona, você dá uma puxadinha. E aí, como tinha a limitação por causa da cirurgia, o estendido deixava um conforto maior. Entendi. Com a perna estendida. E aí ele falou, ah, faz carpado. E a gente fez. Ele não falou nada pra mim que não existia. E a gente foi treinando. Ele já sabia que não tinha. Ele sabia. Ele sabia. Ele só fez assim, ó. Ele ficou quieto. E aí ele falou, ah, faz carpado. A gente foi treinando, foi treinando. E o salto realmente ficou muito bom. E nisso a gente não tirou mais o salto da série. Ficou. Eu fui competindo mundial. E aí a gente tem um evento que se chama treino de pódio. Que é quando você vai treinar, como vai ser na competição. Você consegue sentir o aparelho. Sim. E aí no aparelho. Aí nesse dia ele me contou. Ele falou assim, então, a gente precisa anunciar o duplo twist carpado. Aí eu, como assim? Ele, então, não existe. Você acha que ele não te falou pra não te deixar mais tensa? Por que ele não te falou? Eu acho que sim. Eu acho que foi uma forma assim, até pegar essa confiança. E eu acho que assim, pra não colocar uma pressão que não precisava. Entendi. Eu acho que ele deixou o processo natural acontecer. Então ele falou assim, ó. Hoje a gente precisa avisar. Anunciar? Como assim? Precisa. Você precisa avisar pra FIG. Você vai fazer uma coisa diferente. Porque você não pode, na louca, fazer uma coisa diferente? Não, porque os árbitros, eles têm que saber que você... Pra você colocar esse exercício ali, você tem que anunciar. Você vai mandar um ofício dizendo, farei um elemento novo. Então o aparelho... Nossa, que coisa formal. Parece um negócio assim. É, hoje iremos... Aham. Por favor. Por favor. Por obsequio. Gostaria de apresentar um elemento novo. É. É possível. E aí a gente monta ali. Tem toda uma simbologia na ginástica. Que é tipo uns desenhinhos, assim, diferentes. Que são os movimentos que você vai fazer. Exato. Eles não são nomes escritos ali. Eles são exercícios. Que louco. Que são desenhos, na verdade. Vê se você acha... Como que a gente coloca pra procurar isso no Google, pra gente jogar aqui? É... Dubotwist carpado. Não, não, não. Essas figurinhas. Ah, então. É que normalmente isso vai ter... Eu acho que talvez tenha. Porque na época fizeram bastante estudos. É? Até escreveram, assim. Coloca aí de escrita... Como que é? É uma simbologia. Simbologia da ginástica? Da ginástica. Às vezes você acha alguma coisa. Aí tem vários símbolos, né? Isso é. De exercícios. Aí você tem um símbolo assim. Acho que o Dubotwist é assim. Sobe. Quer desenhar? Não, eu não sei. Eu não sei, gente, de cor. Não, eu não sei. Tá bom. Eu não sei de cor. Porque realmente, essa simbologia, quem sabe muito... É o técnico que faz? Não. Tem uma... No código de pontuação, ele tem uma evolução. Então tem, assim, Dubotwist grupado. Ele é de um jeito. Dubotwist carpado, ele é evolução. Isso, ele nem olha. Tipo, se você ver os hábitos do ginástica, eles não vão olhar pra folha. Isso, ele vai ficar assim, ó. Você vai fazendo vilala, ele vai ficar assim, ó. Tipo, olhando. Ó, fez esse. Aí, o que eles fazem normalmente? Eles põem o símbolo. Ou então, eles colocam a letra. A, A, B, C. E aí, só que assim... Que corresponde... Que aí, na verdade, eles colocam o símbolo. E aí, depois, quando eles vão somar os pontos... Nossa, a gente tá falando de tanta coisa. Vai dar um nó na cabeça das pessoas. Não, é demais isso. Que aí, as letras... Pelas letras, eles sabem. Letra A vale 0,10. Letra B, 0,20. C, 0,30. E assim, gradativo. Entendi. Até aí que hoje é a nossa máxima lá. Então, só que a ginástica hoje não tem... A gente tá no infinito e além. Você não tem mais uma limitação. É mesmo? Então, você tem os pontos aí, ó. É sim, é o Dubotwist. É o Dubotwist, ó. Tá vendo? Só que ali, aí, a gente tá vendo como eles fazem a exemplificação de como a ginasta faz. Ah, tá. Não é como é o símbolo. Não é a simbologia. Não é a simbologia. A simbologia é uns risquinhos assim. Eu falei simbologia, não o desenho do... É difícil. Não, mas o desenho é legal, porque dá pra gente entender bem. Ah, mas defendeu o Paquito agora? A gente pede uma coisa e ele manda outra? Muito obrigado. Mas foi legal, essa Paquito foi ótima. É legal por isso. Porque a gente consegue ver bem o exercício, como ele é. Porque é muito rápido, né? Exato. A olho nu, ele é muito rápido. São milésimos, né, de segundos ali. Coloca pro povo aí também. Vou colocar. Ó, então você sai... A gente... Dubotwist, ele sai de costas, ele sobe, vira uma meia volta, fica de frente. Aí ele é posição carpada. Ó a perninha esticada ali, ó. É. Faz um mortal... Então, isso daqui... Dois mortais. No outro, ele é dobrado aqui? Isso, a perna tá flexionada no grupado. Desculpado, isso. E aí faz dois mortais e acaba de frente. Nossa. Esse é o do Santos 1. Você sabe que altura que você levanta do chão? Quase 3 metros. O quê? 3 metros do solo? 3 metros. É muita coisa, né? Nem eu não acreditava nisso. Nossa, é muito alto, cara. É muito alto. Incrível isso. É muito alto. Então, assim, teu treinador teve que anunciar pra eles e eles aprovaram. Isso. Aí eles te dão uma outra decisão. Aí você fala, tá, ok. Você vai apresentar. Aí fica te dando ok. E todas as outras competidoras ficam sabendo que você vai fazer uma coisa nova ou não. É. Normalmente, nesse primeiro momento, assim, quando você já faz alguma coisa diferente do código, as pessoas olham assim, isso, esse exercício não existe. E aí? Porque todos os treinadores estudam o código de pontuação. Porque é eles que montam a série das atletas. Pra você pontuar bem, né? Exato. Tem que ter algumas coisas. Tem que ter. É obrigatório. Tem exercícios que são obrigatórios. Assim, tipo, por exemplo, no solo. Tem que ter um giro. Tem que ter uma acrobacia com dois mortais. Tem que ter uma sequência de danças, que são dois saltos seguidos ali. Entendeu? Então, esses exercícios, quem monta essa série é o treinador. Entendi. Então, normalmente, quem vê os exercícios assim, Ah, nossa, esse exercício aqui é legal. Pode fazer um exercício diferente. Normalmente, é o treinador. No double twist aconteceu isso. O carpado. Já no estendido, eu pedi pro lag. Eu falei, o lag, eu posso tentar fazer esticado? Que aí era o outro. Vê, você acha depois esse desenho do esticado. Aí, no esticado, foi engraçado. Que eu falei assim, eu posso tentar fazer... Na posição estendida, o double twist? Ele falou pra mim, assim... Você não vai conseguir. Porque isso é muito difícil. Só que eu sou uma... Eu sempre fui muito teimosinha, né? Assim, vamos dizer. Meio birrentinha pra algumas coisas. E ele já sabia que era uma coisa que aguçava esse... Agora eu vou fazer, hein? Ah, quanto mais ele falava... É impossível. Exato. Quanto mais duvidar, mais eu vou querer fazer. Que é o contrário. Quanto mais eu duvido, mais o... O Paquito desiste das coisas. Mas é que cada um tem um jeito, né? Eu falo, não, você não vai conseguir. Ele fala, eu não vou conseguir. Aí, você que é o treinador dele, no caso, você tem que saber como é que vai lidar com o teu atleta, entendeu? É, não tá funcionando essa coisa de a gente duvidar dele, né? Tem que mudar de estratégia, então. Ele desiste, né? Ele desiste. Então, você tem que ser positivista. Você tem que ser... Você consegue. Você consegue, cara. Você é muito bom. Você vai conseguir. Você é o cara. Exato. Eu tenho medo de... Inflar o ego dele, cara. Não, você não precisa nem falar isso, porque eu já sei que eu sou... Olha aí, ó. Já, já. Acontecia comigo. Ele falou, ah, você não vai conseguir, porque isso é muito difícil. Ali, ó, esticado. Esse é esticado. Esse é esticado. E aí, ele falou assim, você não vai conseguir, porque isso é muito difícil. Pode deixar na posição... Aí, eu fui... Pra eles virar do que a gente vê aqui. Ó, tá vendo a posição do corpo? Não sei se vocês conseguem colocar os dois juntos, que aí dá pra ver bem a posição do corpo diferente. Ó, tá vendo a posição do corpo estendida? É. É a mesma saída, a diferença é a posição do corpo. Esse, o corpo tá inteiramente... Caramba. E aí, tipo, meia volta, né? São duas voltas? Duas voltas. Nossa. Acho que na outra posição é melhor, na horizontal, do que na vertical. Não, não. Pro pessoal que tá assistindo a live, tá horizontal. Ah, então tá bom. Porque, ó, tá vendo? Saiu de costas, meia volta pra frente, um, dois mortais pra frente. Que legal esse desenho, cara. Pra entender. E aí, eu falei pra ele, ô, Lega, posso tentar fazer esticado? Sabe que isso é coisa de super-herói, né? É sério, cara. Eu li os quadrinhos do Demolidor. O Demolidor, ele faz umas paradas dessas, cara. Ele é cego, né? Não sei se você conhece o Demolidor. Sei. Ele é cego? Ele é cego. Eu não sabia que ele era cego. Ele é um advogado, ele teve um acidente, ficou cego e ficou todos os outros sentidos, tipo morcego. Muito aguçado. Então, ele sai saltando em Nova Iorque, pulando de um lugar e eles fazem altas acrobacias assim, cara. Nossa. Muito louco. Que legal. Vai ver que ele foi ginasta. Não, ele é ginasta, então é impossível, né? Porque ele faz umas coisas absurdas. Mas, na linha do tempo, deixa eu entender. Você faz esse primeiro movimento quando? Que é a sua estreia oficial. Qual deles? O do Tito Carpado? O Carpado foi no Mundial. Você não testou nenhuma competição aqui antes, nada? Não, a gente fez só no treino. Não deu tempo da gente testar. Foi bem assim? Porque eu operei, tipo, em menos de um mês e meio eu recuperei e competi no Mundial. O que você operou no joelho? No joelho, eu fiz minisco. Minisco é mais de boa, né? É, é por atroscopia, né? É. Então ele vai lá, ele mexe, tira o que tá ruim ali, fecha os braquinhos e tal. Mas fica, tem um desgaste maior, né? O ruim é que, sem o minisco, você não produz tanto líquido de sunovial. Então, é como se... Eu sempre que eu operei também. Aí, ó. Aí, então, é como se batesse o osso com o osso. Então, você tem, assim, você pode fazer várias coisas. Você tem remédios que você toma pra produção mais de líquido de sunovial mesmo. Você pode colocar um lubrificante, né? Aí, é injetável. Ah, isso eu não sabia. A gente fazia algumas injeções pra lubrificação mesmo, pra produção de líquido de sunovial mesmo. Então, tinha isso. Aí, eu operei num dia. No mesmo dia, eu operei e já tava na físio. O quê? É assim, rápido? É. Ou você acelerou? É que eu precisava acelerar o processo. Você tinha quanto tempo? Até o... Um mês e meio. Pra competir. Só um mês e meio. Pra já tá competindo. Só que pra eu tá competindo, eu tenho que treinar. Eu não posso não treinar. Claro. Então, em um mês e meio, ali, a gente competiu. Só que antes de eu competir no Mundial, eu ainda competi no pano americano. E aí? Você não tava pronta ainda. No pano foi muito legal. A minha... O meu desempenho. Mas você arriscou? Arriscou? Não. Aí, a gente fez outra série de solo. Eu fiz uma série mais simples. A gente guardou essa série mais difícil. E a apresentação do Duplo Twist carpado pro Mundial mesmo. Um mês e meio depois. Um mês e meio. Do processo todo. Da cirurgia até a apresentação. E como tava a tua ansiedade? Ah, eu acho que, na verdade, tava boa, sim. Porque eu acho que o grupo me passava uma confiança muito grande. E eu confiava muito nos treinadores mesmo, né? Além do leg, a minha treinadora, desde o comecinho quase da minha carreira como atleta, que me fez ginástica, ela tava comigo lá na competição. É mesmo? Que legal. Ela que entrou comigo. Achei muito legal da parte do leg, assim. Porque eu tinha, na verdade, alguns treinadores, né? Porque o Oleg era o meu treinador-chefe dentro da seleção. Como funciona isso? Você falou que tem vários treinadores. O que faz cada um? O Oleg, por exemplo, era o chefe, né? É, o Oleg era o treinador-chefe da seleção na época. Tá. Fora o Oleg, a gente tinha divisões dentro da seleção. Nós éramos em 22 meninas, divididas em 4 grupos. Então, assim, um grupo treinava com o Oleg, outro grupo treinava com a Irina, outro grupo treinava com o Vladimir, na época, e outro grupo treinava... esqueci o nome dele, acho Os nomes são russos? Não, é que a gente tinha treinadores russos. É mesmo? Alguns russos e alguns brasileiros também dando treino. Tanto é que depois o Ricardo, que era um dos nossos treinadores brasileiros também, um grupo treinava com o Ricardo também. Entendi. Então, a gente tinha essas divisões, só que o meu grupo, que era eu, Laís, Laís Souza, eu, Laís, Thaís Mois, Merli e Dani, treinávamos com o Oleg, sempre. Por mais que ele era treinador-chefe de todo mundo, ele que dizia o que todo mundo ia fazer. Ele era o CEO ali. Entendi. Ele era o nosso CEO ali, e aí a gente tinha ali os outros treinadores que também eram muito importantes, como a Irina, a Nádia mesmo, o Ricardo, o Vladimir, todos eles faziam parte. Só que esses eram treinadores da seleção. Entendi. Só que fora os treinadores da seleção, a gente tinha os nossos treinadores de clube. Pessoais. Exato, que eram os nossos treinadores de clube. No meu caso, quando eu cheguei na seleção, eu tinha 18 anos. Eu fui formada por treinadores, que uma delas era a Adri, Adriana Alves, que foi comigo para o Mundial, inclusive é ela que está na competição comigo. O Kiko, que era um dos meus treinadores. A Mayra e a Sandra. Entendi. Que eram os meus treinadores de clube. Só que durante esse tempo, eu morei em Curitiba. A seleção fez uma forma diferente. O Oleg, quando veio para o Brasil, ele trouxe uma forma de trabalho que era conjunto. Todas as meninas eram obrigadas a morar em Curitiba e treinavam todas juntas. Isso foi bom, você acha? Eu achei que foi muito positivo para a gente. Óbvio, a gente teve coisas que foram, acho que, negativas. Que acabaram não dando tão certo, mas eu acho que no contexto geral, isso fez com que a ginástica do Brasil mudasse, sabe? Porque uma ajuda a outra? Exato. Essa competitividade saudável do dia a dia, de você olhar para a tua colega e olhar o que ela está fazendo e você dizer assim, eu quero também fazer como ela. Eu acho que também ajuda muito a ginástica por ser um esporte individual, mas ela também tem um coletivo. Por exemplo, a classificação olímpica, normalmente ela é venda pela equipe. É mesmo? Então é pelo resultado da equipe. É a somatória dos pontos de várias ginásticas, de cinco ginásticas que competem. Então não adianta você ir muito bem se a sua equipe vai toda ruim e se a não vai. Não, você pode ir. É que é complicado isso. É que para você individualmente, você tem que ir muito bem em várias competições. Entendi. Entendeu? Então, e o que eu acho legal de quando teve essa construção da seleção permanente que a gente chama? Isso deu uma oportunidade igual para todo mundo. Igual assim, de você treinar no melhor lugar do teu país, né? Com os melhores técnicos. Com as melhores ginásticas, com os melhores técnicos e sendo vista todos os dias. Porque quando você tem uma condição, onde você tem que fazer, por exemplo, um teste, uma prova. Às vezes você está naquele momento que você não está no teu melhor dia. Ou naquela tua melhor semana, naquele teu melhor período. E aquilo pode te tirar uma oportunidade. De talvez lá na frente você amadurecer mais, você melhorar mais. E poder contribuir como você deveria para a equipe. Então eu achava muito legal essa do dia a dia também. E eu acho que o que foi muito legal para a gente, isso deu um sentimento de irmandade entre nós. Hoje mesmo, cada uma de nós está no lugar do mundo. Cada uma de nós faz atividades diferentes. A gente tem uma ligação afetiva muito grande. Ah, isso é muito legal. De ligar uma para a outra. De ser madrinha de filho. De casamento. De desejar coisas boas. De fofocar. De fofocar, né? Também. Você viu o último capítulo da novela. Olha lá, você viu a novela ontem, sabe? Então isso foi muito legal. E claro, isso fez com que o Brasil crescesse por igual. Boa. Deu a oportunidade pela primeira vez do Brasil levar uma equipe completa. Que já eram... Tudo isso foi construído para a gente conseguir classificar o Brasil pela primeira vez com seis ginastas. Levando uma equipe com o nome do Brasil. Então essa construção da seleção permanente, ela deu essa... A gente tem, até hoje, muito do que a gente está colhendo aqui é resquício desse trabalho que foi feito lá atrás com a seleção permanente. E eu acho que o mais bacana é que tudo isso foi construído com mãos de treinadores brasileiros e treinadores estrangeiros. Isso fez a ginástica do Brasil hoje ser o que ela é, sabe? E a gente ainda tem esses frutos sendo colhidos hoje aqui para a gente. E isso é muito legal, sabe? A gente nunca tinha tido, até então, até esse momento ali, uma repercussão de um grupo de ginastas. Até então a gente tinha uma ginasta, que na época era a Dani. Exato. Que era o nome da ginástica e sempre foi um talento, né? E é um talento. Mas não era só ela. A gente tinha outras meninas. E até então a gente nunca tinha tido a oportunidade de ver essas meninas. E ali deu uma oportunidade igual para todo mundo. Teve uma equidade. E aí isso fez com que o Brasil se tornasse hoje, até hoje o Brasil é uma referência. Virou uma referência na ginástica artística feminina, graças a essa construção que foi ali conjunta entre treinadores brasileiros e treinadores estrangeiros dentro da seleção permanente. Por que a Rússia é tão marcante, sobressai tanto na ginástica? Não sei se ainda é, mas quando eu era moleque, era só a Rússia. Nádia Comanetti, não é? A Nádia é a Romena. É Romena? É Romena. Mas era da época do bloco lá, né? O que que acontecia? Eu acho que a Rússia ficou muito marcada porque a gente tinha o bloco da União Soviética. Exato. Era tudo. Ali em 90, né? Eles dominavam tudo, né? O Oleg foi treinador. Da Nádia? Não. O Oleg foi treinador da seleção que era da União Soviética. Mas, por exemplo, fala uma da União Soviética ou Russa que destacou bastante. A gente tem o Latinino, que foi lá atrás. A gente tem o Podu Copaiva, que foi uma ginástica muito conhecida. São Paulo, Romênia. Romênia. Romênia era a Bela Caroli. É. O meio treinador da Nádia. O que que acontecia naquela época? E a gente ainda tem muitos locais que ainda são assim. A Rússia é um desses locais. A Rússia, a China, Romênia. A China também, né? A gente tem esse formato de... Onde as meninas, elas não... Elas moram no mesmo lugar que treinam. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem núcleos esportivos. Mas elas têm olheiros que veem essas meninas já novas. Esse desenvolvimento vai desde... Eles tiram muito através dos resultados nacionais, né? Na Romênia, pelo menos era assim antes. Eles olhavam o nacional, o treinador-chefe... E aí eu vou citar, na minha época, que era o Belu. Tá. Que foi treinador da Catalina, que foi treinador da Manar. Dessa menina que eu falei ali, do salto. Que deu o nome do... Do salto. Ela... Ela... Ele olhava as meninas e, através dos resultados, ele dizia... Ah, eu quero essa, eu quero essa. Mas nem sempre ele escolhia a ginasta número um, número dois, número três. Por quê? Porque ele olhava... O que que ele disse uma vez? Que nem a Catalina, que era uma menina que competia diretamente comigo... Sempre, né? Ali... Ela era a vigésima terceira, ou a vigésima sexta. Ué? No ranking nacional. Olha só isso. E aí o cara olhou e falou... Eu vou treinar. E aí ele olhou essa menina e aí ele disse assim... Eu quero ela. E aí todo mundo falava... Não entenderam, né? Mas por quê que você... Mas olha aqui, essa aqui, essa aqui faz isso, faz isso. Ele falou, por isso. Essa menina aqui, eu não consigo ensinar mais nada pra ela. O nível técnico dela já tá muito acima. Essa daqui eu posso formar como eu acho que ela deve ser formada. Porque você acha que os vícios são muito difíceis de tirar por causa disso ou não? Eu acho que também tem os vícios, mas eu acho que o treinador, os treinadores, eles têm um olhar muito clínico. Entendi. E isso é uma coisa muito interessante da gente olhar. De saber onde aquela pessoa pode chegar. De olhar o potencial, às vezes, daquele atleta, que naquele momento ele não tá pronto ainda. Às vezes você tem um atleta, e não só um ginasta, que você olha aquele atleta... Tenho certeza que o Phelps não era o Phelps desde que começou. Alguém... Alguém olhou praquele menino e disse, esse menino tem potencial e a gente vai construir isso. Entendi. Bolt. Mesma coisa. E tantos outros, né? Que você olha e fala assim, ah, esse atleta, tipo, ele pode ser um campeão. Eu vou treinar ele o melhor possível pra que ele possa ter uma propensão lá na frente, contribuir tanto com o resultado de equipe como com o próprio resultado dele ali. Então, o olhar é muito empreendedor. E transformou numa... Campeão olímpica. Numa mina top. Inclusive, ela ganhou de mim. É? No Mundial, eu ganhei dela, nos Jogos Olímpicos, ela foi campeão olímpica. De solo e de trave. Caramba. E foi medalista olímpica depois de novo de trave. E mesma idade? Vocês tinham... A gente tem... É, parecido. Eu acho que a gente tem um ano de diferença a dois. Assim, ela mais nova, na verdade. E uma ginasta incrível, excepcional, muito talentosa. Como que é o lance de idade nas categorias? A gente hoje... A ginástica não tem um limite mais de idade. Eu acho que a gente teve muito isso antes, na época da Nádia mesmo. Inclusive, quando a Nádia foi à nota 10, ela tinha 13 anos. 13? Nossa, era muito... Naquela época podia. Hoje não pode. Hoje a gente tem um limitante na ginástica. Da criança... Da menina competir no adulto, ela... Pra ir pra Jogos Olímpicos, pra Mundial, ela tem que ter ano de 16. O quê? Ano de 16. Por exemplo, a menina faz 16 em dezembro. Ela já pode competir, entendeu? Porque ela tem ano de 16. Por que você acha que colocaram essa regra? Eu acho que justamente porque... Fazer de mal strático? Eu acho que... Não, eu acho que era mais uma questão de ser muito precoce mesmo ali, a carreira. E eu acho que também esse desenvolvimento da tecnologia ajudou pra que a gente conseguisse hoje ter uma vida mais saudável e duradoura dentro do esporte. O que tem acontecido num esporte geral. A gente vê isso no futebol, a gente vê isso no vôlei, a gente vê isso na natação. E na ginástica também não é diferente, né? A tecnologia ajudou muito isso. Os exercícios mesmo com fisioterapia, de preventivo, que a gente fala, né? Que você previne a lesão. Sei, sei, sei. Antes a gente tinha lesão e tratava. Estão vendo teu sangue, estão vendo tudo pra ver se vai dar algum problema. Se você tem alguma propensão de alguma lesão futura. Ou tá faltando alguma coisa de você... Vitamina ou alguma coisa. Exato. É um trabalho muito hoje voltado, se a gente for ver, pra as equipes multidisciplinares ali. Antigamente a gente achava pra você construir um atleta, você precisava de um ginásio bom e de um treinador. Hoje isso não é suficiente pra você construir um atleta, né? Óbvio. A gente tem aqui no Brasil, acho que muitas exceções de atletas que não têm, acho que, a estrutura adequada pra ser um campeão olímpico ou pra ser um campeão e se tornam campeões, né? Porque há um talento muito grande ali. Há uma força de vontade muito grande. Mas seria muito mais fácil se a gente pudesse fazer como o mundo inteiro faz. Que é, você dá a condição pra aquele atleta ser o melhor que ele puder. Uma boa alimentação, né? Ali com uma alimentação balanceada através de um nutricionista. Você ter um psicólogo. Hoje é muito importante, né? Você trabalhar essa mente desse atleta, esse controle, né? Essa atenção dele pra o que ele tem que fazer. Você ter um bom preparador físico adequado, sabendo o que esse atleta precisa ali. A gente tem um grupo de pessoas, um bom fisioterapeuta, né? Pra saber cuidar tanto do preventivo quanto da lesão do atleta. O médico do esporte. É um grupo de pessoas, é uma gama de pessoas muito grande. Se a gente for falar ali chutando baixo, assim, é em torno de uns cinco profissionais que vão estar diretamente ligados ao resultado daquele atleta. Entendi. Você achou aí os símbolos aí? Eu vi você colocando aí. Cadê? Aqui tô. Vou colocar aí um segundinho. Tá bom, tá bom. Deu pau. Mas você consegue, cara. Isso aí. Você é um cara que consegue, cara. Olha aí, ele tá mudando a estratégia pra você agora, positivista. A gente procurou na tabela, era o 54º, e eu falei, você vai ser meu campeão, querido. Exato. Você vai ser meu campeão. Exato. Porque eu vi potencial. Um dia será. É, um dia. Um dia será. Mas a gente tá falando da Nádia, não foi ela que escreveu um livro, depois falou o quanto era difícil o treinamento e o peso. Ainda mais como uma menina de 13 anos, né? Eu acho que essa aqui... Isso é uma coisa muito perigosa, né? Assim, pra quem quer ser medalhista olímpico, de ter essa pressão toda. Você falou do psicólogo, né? Imagino que... Eu acho que uma coisa que é um pensamento muito particular meu, assim... Algumas pessoas pensam dessa forma e outras não. Quando você chega num nível como esse, quando você chega num nível de você ser uma seleção nacional, você já sabe o peso que você vai estar carregando ali. Porque você é... Você treina anos pra um momento... Por que que você treina tanto? Pra você chegar até esse sarrafo que tá lá em cima, entendeu? E você quer fazer parte desse sarrafo que tá ali. Então vai ter ali abdicações que você vai fazer, né? Vão ter ali sacrifícios que você vai fazer pra você chegar até esse objetivo. Só que na época da Nádia, eu acho que era uma coisa muito... realmente muito precoce. Se você pensar que três anos faz muita diferença mesmo na vida da criança, na vida do pré-adolescente. Porque imagina, ela tava na pré-adolescente ali, né? Eu não sei, Vilela, sabe? Muita gente pergunta pra mim assim, ah, você sente que você perdeu? Eu falo, eu não sinto que eu perdi. Porque eu fiz coisas... O que você deixou de fazer? Eu fiz coisas que... Pô, nenhum dos meus amigos fez. É? Sabe? É um que é escolha, a vida é feita de escolha, né? Exatamente. Acho que a gente tem prioridade... Ir pra balada bebê? É! Ou dormir cedo pra saltar bem no outro dia. Três metros de altura. E virar uma campeã do mundo. E virar uma campeã do mundo. O que você quer fazer? Exato. Eu acho que as pessoas... Às vezes a gente... As pessoas olham muito pra... O que a gente perdeu. Eu sempre gosto de... Não tendo síndrome de poliana, mas eu acho que... Quando você tem um objetivo na sua vida... Tenho certeza que pra você chegar aqui onde você tá hoje, você abdicou de muita coisa. Ainda abdico, né? E abdica... Sim, porque são escolhas. A gente nunca vai conseguir ter tudo. A gente nunca vai conseguir fazer tudo. E aí você tem prioridades em momentos da sua vida. E você não pode ter um sentimento de tristeza em relação a isso, porque não dá pra você falar... Ah, e se eu tiver... Não dá. Não tem como você... Eu sei o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu porque você seguiu exatamente o que você achava que teu coração tava te falando. É isso. Não dá pra você falar... Ah, eu poderia ter feito aquilo. Não, não dá. É outra história. Não dá pra saber. Mas eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, que as pessoas esquecem. Você seguir esse amor que você deseja ali. No meu caso mesmo, muitas pessoas perguntavam assim... Nossa, mas você é uma menina tão nova. Você treina tanto. A gente treinava de 8 a 9 horas por dia. Mas não era forçado. Era o que você gostava de fazer, não é? Exatamente isso. Quando você tem um amor ali... E por que amor, né? Acho que quando as coisas começam na nossa vida, a gente tá meio apaixonado, né? Eu falo apaixonado porque é tudo lindo, né? Quando a gente tá apaixonado. A gente olha... Olha, esse microfone é lindo. Ele é colorido. Eu não sei o quê. Ai, mas ele... Aí depois com o tempo você fala... Ah, mas ele... Às vezes ele falha. Mas ele falha. Mas eu não aguento mais essa cor. Só que você continua. Porque você ama aquilo. Você olha e você vê que tem coisas que não são... Acho que tão fáceis de lidar. Ou que você vai ter que abrir mão mesmo, às vezes, ali no nosso caso, de estar com as nossas famílias. Quantas vezes eu ligava pros meus pais. E tava todo mundo na festa ali, né? Todo mundo no aniversário. Família. Churrasco. Final de ano, né? Todo mundo, dia 26, o quê? De férias e você treinando. Você passou muito final de ano assim, treinando? Ah, a gente passa, né? Ah, cara. Por quê? Porque você tem um objetivo. Só que ao mesmo tempo eu falo... Quantas meninas como eu foram pros países que eu fui? Exato. Da onde eu vim, né? Eu sou uma menina da coabcavalhada. Que veio de periferia. Que veio de família. Quantas meninas tiveram oportunidade? Quantas pessoas no mundo podem dizer que foram as melhores no mundo do que elas fizeram? Eu tive isso. Eu tive o privilégio de ter isso. Então eu não posso olhar pra trás e dizer assim... Ah, mas eu queria ter saído mais. E eu saí, sim. Eu saí... Também não é assim, não fez nada. Não fez nada. Só que não era nada em excesso, né? É, a gente não vai viver como um adolescente normal ou como até um adulto normal. Porque o nosso trabalho, ele não depende como o meu trabalho hoje. Só da minha capacidade técnica ali, né? Só da minha capacidade que tem um período do meu dia. Ser um atleta é um trabalho de 24 horas. É como pai e mãe, né? É. Pai e mãe, você não tem horário pra... Ó, sou pai até às 18 horas. Cadê o meu horário aqui? Filho que se vire agora. Tá bom, às 18 horas, azar o filho. Ele que se cuide sozinho. Não, mas você deu um exemplo muito bom. Entendeu? Porque você não deixa de ser. Você não deixa de ser. Ginástica não deixa de ser nem quando tá dormindo, né? O atleta, ele é atleta 24 horas. Então, quando você é um atleta, você vai entender que o teu trabalho, ele depende de você. Você trabalha com o teu corpo. Você não trabalha só com a tua mente. Exato. Você trabalha com tudo. Então, você tem que estar bem. Óbvio, vai ter momentos que você vai sair, vai. Não vou dizer que eu nunca saí e fui treinando no outro dia. Saí, gente. Saí. É a melhor coisa? Não. Porque aquilo ali vai... Alguma hora, você vai estar numa sobrecarga tão grande de cansaço que vai acontecer. Hoje mesmo. Ah, a gente sai amanhã. Ah, às vezes no outro dia você tá super bem. Dá dois dias e tá acabado. E aí você não pensa. Nossa, foi aquela saídinha. Foi aquele dia ali que eu não dormi direito, sabe? Então, tem muito isso. Quando você não cuida da tua alimentação. Quando você não cuida do teu sono. Quando você não é responsável com o teu corpo mesmo, sabe? De, sei lá, que nem a gente sabe... Às vezes a gente grava vídeo fazendo alguns saltos por aí. Mas a tendência é que você pode cair e machucar. Claro. E aí, se você é um atleta, é que nem jogador de futebol. Quantos meses, né? Você não é jogador de futebol jogando pelada por aí o tempo todo? Não pode. Por que que não pode? Porque o trabalho dele é jogar futebol profissionalmente. Então, ele tem que agir como um profissional. E justamente isso também. O atleta, ele tem que ter esse olhar. E aí, uma das questões é essa questão também de você entender, né? De... Da sua posição, que é diferenciada ali naquele momento. Óbvio. Parece muito fácil de a gente falar. Não é fácil. Tem atletas que já vêm com isso. Com esse pensamento. E conseguem entender que você é diferente dos outros. Por você estar ali, né? E tem atletas que você, aos poucos... Você vai construindo isso nele e ele vai entendendo. Mas não tem como você ficar num patamar tão alto sem você compreender isso. Que junto com isso vai vir responsabilidades também. Pô, claro. Ah, no caso da Nádia. Óbvio. Era muito cedo. 13 anos. Meu Deus. Nossa, precoce. A gente tá passando por aquelas oscilações, né? A gente tá falando 13 anos que ela surgiu pro mundo. Mas quanto tempo antes ela já tava treinando pesado. É, pesado. Pesado. Mas acho que não é só o treino pesado. Eu acho que mais pesado do que o físico é o psicológico, como você falou. Esse mental, ele é difícil. Porque você lida com a pressão externa. Não, e nesses países, o país inteiro tava colocando todas as esperanças naqueles atletas de ganharem pra mostrar pro mundo que eles eram melhores. Tinha uma pressão extra, né? É, e não só isso. Mas também tem aquela pressão. Eu acho que mais difícil que a pressão, que você aguentar a pressão externa, é você aguentar a sua pressão interna. Você sempre... Pra você era pior a tua cobrança do que falar, putz, o país inteiro tá torcendo por mim, eu não quero decepcionar. Como que é? Eu acho que a gente não tem que pensar nisso. Desculpa, tá, gente? Porque se a gente pensar nisso, a gente fica muito doido. É, né? Deve pirar, né? E o atleta, naquele momento, eu acho que ele fica muito focado no objetivo dele, que é dar o melhor dele. Eu acho que o nosso pior adversário sempre é a gente mesmo. Quem que consegue sabotar? É a gente. Se eu for lá e der o meu melhor, fazer meu máximo, e eu não ganhar, é porque não era pra eu ganhar. Exato. Agora, se eu for lá, não der o meu melhor e perder, o que vai acontecer? Eu vou falar, poxa vida, hein? Você sabe lá dentro o que você pediu. Eu não sei o que podia ter acontecido. Eu poderia ter acertado tudo e ter ganho, entendeu? Então, eu acho que o mais importante é a gente conseguir controlar essa ansiedade, sabe? Do que a gente vai fazer. Olhar com esse olhar positivo, da gente poder, óbvio, né? Ali, mas nunca menosprezando o resultado do outro. Acho que isso é sempre importante da gente olhar e falar assim, nossa, o Bidão é muito bom no que ele faz, mas eu também sou muito boa no que eu faço. Vamos ver quem vai fazer melhor e que ganha melhor mesmo e tá tudo certo, entendeu? Só que quando a gente tá nessa posição, eu acho que a gente tem que estar preparado, a gente tem que entender. A conta, eu falo que ela é muito alta de você treinar no alto rendimento. Você viver a ginástica mesmo. A conta pro teu corpo? A conta no geral, não só pro corpo, a conta pra pessoa mesmo. Ela é alta porque, como a gente falou, você vai abdicar, entendeu? Você vai abdicar às vezes do teu cansaço mesmo, emocional. Mas você tinha muitas dores por causa de treino, por causa disso? Ah, eu operei 11 vezes, né? 11 vezes? O que? Joelho? Joelho, joelho e tornozelo. Membro superior eu nunca operei. É? Mas joelho e tornozelo eu operei 11 vezes. A penúltima cirurgia que eu fiz durou quase 3 anos pra recuperar. É mesmo? Ah, já posso ter. Eu fiz uma osteotomia no joelho direito. Por causa daqui a... Lá de trás da cílula de menisco. Das recuperações muito aceleradas na época. Veio daquela época, foi acumulando até você ter que fazer mesmo... Até que o médico falou, não. Ou você para agora, ou você vai ter que colocar uma prótese no joelho. Amarra ela na cama! Ou você vai colocar uma prótese no joelho com 40 anos. Sério? Foi. Foi nesse nível mesmo? Foi nesse nível aí. Tipo, vamos parar e corrigir isso aqui, senão não vai dar. Não é nem o não vai dar pro esporte. Não vai dar pra ter uma vida saudável. Que aí o que a gente fala. São as prioridades. Quando você chega... Porque você tem que ter um limiar também. Até quando dá e quando não dá. A gente tem um limiar de... Suportar a dor muito alto. O atleta tem isso. Tem. Trabalha com a dor. Não tem como. Não conheço... Nenhum atleta que não trabalha com a dor. A gente falou que o Xuxa deu natação. Ele falou, cara, que era... Uma graça. A dor... Amo. Tá associada à competição. E ele falou que hoje ele não nada. Porque traz as memórias de dores e de cobranças. Ele não nada mais assim. Ah, vou nadar e me divertir. Isso traz uma memória pra ele muito ruim dessa competição e dor e não sei o que. Olha que... Eu nunca imaginei isso. É, eu acho que a gente... A grande maioria dos atletas, que nem as pessoas perguntam pra mim mesmo. Ah, por que você parou? Você machucou o joelho? Eu falei, não, parei porque eu não queria mais treinar. É, porque... Aí as pessoas falaram, ficou assim, como assim? Você não queria mais treinar? Eu falei, gente, eu treinei 18 anos. Não é treinar que nem... Não é exato. 4 de manhã, 4 de tarde, mais preparação física. Fora físio. Fora físio. Fora físio. Então, é em média isso. E isso não é só ginástica. Repetir, repetir, repetir. A ginástica é repetição pura. É, né? Repetição pura. Porque é um esporte que você visa sempre a excelência. Pra você chegar nessa excelência, você vai ter que repetir. Até ficar melhor. Até ficar bom. E nunca tá bom. O problema é que nunca tá bom. Sempre dá pra melhorar. Sempre dando pra melhorar. Então, a gente tá naquela constância. Mais alto, mais forte. Mais alto, mais forte, mais limpo. É. Mais belo, sempre. Ali. Então, é como o Xuxa falou. Eu não... É muito difícil esse controle da dor mesmo. A gente... Eu competi com o meu pé quebrado já. Quebrado, quebrado. Quebrado, quebrado. Quebrado, quebrado. Foi antes, um pouquinho antes que aconteceu de competir? O que foi? Não, na verdade, eu quebrei o pé. No começo, eu meio que machuquei ele em maio. Olha só. Competi no PAN, de 2007, isso. Aí, no PAN, ele tava quebrado já. E aí, como todo castigo é pouco, eu luxei o outro pé. O quê? É, porque você colocou mais força no outro. Porque eu jogava tudo pro outro. O que aconteceu? Eu luxei o outro. Isso dois dias antes da competição. Aí, a cara... Deus falando assim... Daiane, Daiane, Daiane... Daiane, eu machuquei os dois pés, você ainda vai pular? Você quer ou não quer isso aqui? E aí, a gente falou, não, eu falei, eu quero, tá lá. E aí, a minha física, o médico mesmo... Você quer? Eu quero. Como? Com o pé quebrado, como faz? Vai, Lela, vai. Ou é você ou é o outro que tem a dor ali. Esquece da dor, vai. É mesmo? E aí, eu falo assim, que eu não consigo nem explicar como. Isso não é só uma particularidade minha. Se você falar com muitos atletas, você vai ver isso. Muita gente compete com coisa... Quebrado, buchado, rebentado. Compete. Por quê? Quando você chega lá... Primeiro, você tem uma gestão de dinamina tão grande que você faz. Às vezes, você não anda. E é uma coisa inexplicável mesmo. É Deus ali que vai, tipo, te carrega de ser isso. Porque não é possível. Quando a gente foi... Como eu falei, eu quebrei o pé mesmo. Foi no PAN. Isso aconteceu, acho que foi em 2007. Acho que foi julho ou foi agosto. Eu não lembro muito bem. Porque, às vezes, o PAN, ele oscila de tempo. Não vou lembrar. A gente teve competição. A gente teve o Mundial em outubro. Pra eu ir pro Mundial, era assim. Quando eu voltei, quando a gente voltou pra seleção lá em Curitiba, a gente teve uma conversa bem séria, né? Depois do PAN, você tá falando? Depois do PAN. Aí, o nosso médico, que era o Numba, ele chegou e falou assim, então, Dai, o seu pé... Deixa eu te mostrar o teu pé como tá. O que era a chapa do teu pé, ó. É, está quebrado. Aí, eu... Eu falei, eu achei mesmo. Porque tem uma dor, assim, que é bem alucinante. Era a planta do pé? Qual osso? Foi no meio do pé. Sei. Um osso quebrou, na verdade. Bem no meio mesmo. Pua. E ele transitava, aquele pedacinho do osso, no meu pé. O que é transitar ali? Ele não ficava no mesmo lugar. Ele passava pelo pé. Porque a gente tem a articulação do tornozelo, né? E aí, imagina assim. Toda vez que eu chegava no chão, pá! Aquilo... Aquela... O pedacinho que estava quebrado, primeiro encostava, já doía. Sim. E esse pedacinho quebrado, ele passava pelo meu pé. Ficava ali. Tipo uma bolinha aqui, é pra todos os cantos. Mas ele podia rasgar carne também? Não, não, não. É... É... Passar que você fala como que é. É que é difícil de explicar. Porque ficava no meio da articulação. Sabe? E aí, ele transitava. Ele ficava meio solto, é isso? É, tava solto. Não, tava quebrado. Quebrado. Tipo assim, como se tivesse arrancado um pedacinho e esse pedacinho passava. Ah, tá, tá. Tava faltando um pedaço. Isso. Quebrou, quebrou mesmo. Não foi só... Aí, isso foi... Acho que agosto. Se fosse consertar... Na hora, você teria que fazer? Colocar pino ou quê? Só cirurgia. Só cirurgia. Uhum. E aí... E ficar parada há um tempo. É, tinha que ficar parada. Aí, o nosso médico, que era o Namba na época, falou, então... A gente tem que conversar. Temos uma notícia boa e uma ruim pra você. Temos uma notícia boa pra você. A notícia boa é... Você pode competir no Mundial. Aí, eu falei, legal. A notícia é ruim. E qual que é a notícia ruim? Qual que é a notícia ruim? Exatamente. Qual que é a notícia ruim? O seu pé está quebrado. Ai, meu Deus. E aí, não foi bem assim, né, gente? A gente tá brincando aqui. E aí, ele falou, perguntou pra mim. Dai, tipo... Não tem como a gente... Pra cicatrizar como precisa... Você quer competir, não dá pra operar. Exato. É isso, né? Você teria que esperar a recuperação. Ia levar muito tempo. Ele falou assim... Ou a gente opera. Se a gente operar agora, você não vai recuperar até o Mundial. O que é que você quer fazer? Eu falei, eu vou esperar. E vou treinar. Aí, a gente ficou um mês sem eu apoiar nada o pé no chão. Não fazia nada. Aí, depois de um mês, ali foi de setembro, julho. Aí, setembro, eu comecei a voltar a treinar no Turbo Track, que é tipo uma camela elástica comprida, assim. Sim. Que tinha menos impacto. E aí, fui, tipo, dando uma segurada. Quando chegou perto do lado Mundial, que era em outubro, final de outubro, a gente começou a treinar algumas coisas no solo. Só que pra isso, eu precisei manter a parte física muito boa pra poder competir. Putz! E aí, tipo, segura, né? Aquela coisa, você não pode fazer. E tal, não sei o quê. Aí, no dia da competição, aí eu fiz uma série, que foi uma série só mesmo, que foi no treino de pódio, assim, e no dia da competição, sem aquecer. Sem aquecer? Sem aquecer. Tudo sem aquecer, tinha que ser. Porque se eu aquecesse... Porque é como assim, é como se você tivesse um machucado profundo. E aí, você tem uma capinha ali que tá cicatrizando. Aí, você mexe, arranca a carne. E aí, dói de novo. Então, assim, tinha que competir sem aquecer. Aí, a gente foi competir sem aquecer, uma dor alucinante, assim, alucinante. Até pouco tempo atrás, só de eu lembrar da dor, eu já me dava vontade de chorar. Assim, nossa, tanto que a gente tem os vídeos do Mundial, eu tô chorando o tempo todo. Aí, eu falo, nossa, ela tá emocionada. Ah, não, é dor mesmo. Gente, dor. Aí, beleza, competi. A gente classificou por equipes, que esse Mundial era pré-olímpico pra Pequim. Sim. Então, o Brasil classificou. A ideia era, eu vou, porque a minha nota de solo era mais alta. E a gente precisava da minha nota pra ajudar a classificar a equipe. Entendi. Falei, beleza, conversamos tudo, tudo certo. Dá, e tem que competir só na classificatória. Beleza, tá tudo certo. Fui competir na classificatória, aquela coisa toda, as meninas ajudaram. Tanto que quando eu saí, as meninas me carregaram porque eu não conseguia caminhar. Aí, saí, beleza, tudo certo. Aí, o Brasil pegou final por equipes. Porque era... A gente entrou entre as oito melhores equipes do mundo. Aí, na final por equipes, é assim. Você compete tudo de novo. Num outro dia. Putz grilo. Só que o combinado era, se a gente pegasse final por equipes, eu não iria competir. Eu iria só no ginásio. Você já tinha cumprido a missão. Exato. A minha missão era ajudar a equipe a classificar, ou seja, ficar entre as oito. Exato. Já tinha ficado. Depois ali, beleza, né? No dia da final por equipes, eu fui pro ginásio pra ajudar as meninas. Que a gente tem muito isso, né? A Jade faz muito esse papel hoje dentro da seleção. Ajuda as mais novas. Exato. Não, ajuda as mais novas. De tudo. Pra controlar, pra aquecer, pra arrumar os aparelhos, enfim. E eu tava no ginásio. E tinha uma das mais novas que ia me substituir na final por equipes. Porque pro Brasil, óbvio, a gente queria fazer bem. Mas a gente tava classificado. O objetivo já tinha sido cumprido. Que era classificar pra Pequim. Com a equipe. Beleza. Chegou no dia dessa final, a menina que ia me substituir, ela travou. Como assim, travou? Travou. Ela não conseguia fazer nada. Travou, tipo, ela não conseguia... Acho que o emocional dela ficou tão sobrecarregado ali, do que ela tinha que fazer, que ela travou. Então ela não conseguia fazer nada. E aí? E aí, toda aquela coisa, né? Não, vamos lá, não sei o que. Entra de muleta, Daiane. Aí o Oleg me olhou. Olhou pra mim. Eu já olhei pra ele e falei, não... Eu falei, a gente combinou. Aí eu, não... Aí ele... Aí ele veio conversar comigo. Aí ele, então... Eu acho que você vai ter que competir. Pô! Aí eu... Não, não faz isso comigo. Aí eu já comecei a chorar, né? Falei, não faz isso comigo. Não sei o que. Ele falou... Ele falou, dá, a gente precisa. Não tem como. Porque na competição por equipes é assim. Você entra três ginastas pra competir, só conta a nota das três. Você não tem nota de descarte. Normalmente, no primeiro dia, você compete quatro, descarta uma nota, entra três melhores notas. Na final por equipes é só três. Aí eu, não, não. A gente combinou. Aí ele falou, ah, então... Ele falou, Dai, eu preciso que você compita. Ele falou, eu confio em você. Eu sei que você vai conseguir, não sei o quê. Eu, o Oleg... Aí ele falou, Dai... Será que vai... Tá bom. Aí chorei. Gente, chorei tanto. Eu sabia tudo. Eu chorei. Eu chorei. E na ginástica é assim. A gente tem um ginásio de aquecimento e tem um ginásio de competição. E aí, esse ginásio, ele era separado por uma cortina, assim, preta. Então, quando você ia pro ginásio de competição, essa cortina, ela abria e os ginásios saíam. E aí eu fui chorando. Eu não tava nem maquiada. A gente trocou o colar. Alguém pegou meu número, porque também tem isso. A gente tem que colocar o número atrás. E aí, nisso, chorei, chorei, chorei. Nossa, chorei tanto. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Chorei, 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 chorei. Acho que eu chorei mais do que quando eu fui campeã do mundo. É mesmo? Chorei, chorei. Aí, eu lembro da cortina, assim, fechada. E a gente na fila, né? Porque fica uma atrás da outra, assim. E aí, sempre era ou eu ou a Dani como primeira. Porque a gente tem a mesma altura. E aí, eu lembro que eu tava como primeira, assim, se eu não me engano. E aí, eu tava na frente da cortina e chorando, chorando. Aí, o Olegre olhou pra mim e falou assim. Deu? Chorou? Vamos competir? Assim. Aí, eu limpei, assim, juro, assim. E aí, abriu a cortina e a gente foi. E me disse, ó. O Brasil foi a quinta melhor equipe do mundo. Cara, que foda isso. Muito legal. E aí, imagina. Se eu não competisse. Não foi fácil, né? Uma dor, assim, alucinante. As meninas... Tem vídeo. As meninas gritando. Ajudando. É equipe, né? Mas imagina. Eu não ia estar lá. E eu tava. Você fez parte desse momento. Fiz parte desse momento da história da ginástica do Brasil. Que foi a primeira vez que o Brasil foi a quinta melhor equipe do mundo. A gente foi agora de novo com as meninas. Mas foi a primeira vez. E eu tava lá, sabe? Porque as meninas ajudaram. E ele ajudou. Ele confiava muito no meu trabalho. Isso foi muito legal. Mas é difícil, né? Essas coisas que a gente falou ali atrás, assim. Exatamente. Você podia ter falado não. Não, não vou. Não vou. Não quero. E realmente, né? Não era uma coisa que eu queria, assim. Tipo... Porque doeu muito mesmo, assim. É que foi uma sequência de coisas que aconteceram que... Tipo, eu vou a menina travar e... É, eu acho que você pensa em tudo. Acho que tem tudo ali. Tem a nossa vontade de não estar de fora. Porque até mesmo deu ir pro Mundial mesmo. Como eu falei. Eu podia ter dito não. Eles me deram escolhas, assim. Tipo, se você não quiser ir, daí tudo bem. A gente vai entender. Eu falei, não, eu quero. Porque esse eu quero é seu. Se eu não for, alguém vai entrar no meu lugar. Exato. Eu treinei tanto pra quê? Pra quê que eu fiz todos esses sacrifícios? Fiquei longe da minha família. Vim morar em Curitiba. Sabe? Quantas noites, sabe? Passa tudo isso na sua cabeça. Treinos bons, treinos ruins. Eu falei, gente, eu tenho muito pra estar aqui. Eu não posso abrir mão agora por uma dor. Por um pé quebrado. Não vou. Falei, não vou. E aí foi, assim. Aí foi muito legal, assim. Foi a primeira vez que o Brasil foi. A quinta melhor equipe do mundo. E foi lindo, assim. Com a gente. E não era só eu que tava, tipo, machucado. É muito difícil você chegar num nível, assim, e você não ver meninas que estejam machucados ou meninos. Vai ter, porque o corpo, ele aguenta um tanto, né? De sobrecarga. Não, e você vai aumentando a carga, aumentando pra chegar lá no máximo, né? Exato. E aí quando você chega nesse máximo, às vezes você tá, assim, arrebentado mesmo. Tá no limite, né? Só que vai. Foi como o Xuxa falou. Não é só. Se fosse só a competição, tudo bem. É. Mas é o treino diário. Exato. O treino diário, ele é muito desgastante. Ele é muito cansativo. Ele exige muito da gente. É por isso que a gente vê essa emoção, né? No pódio, quando... Quando a galera chora. Quando você chora, quando alguém chora. Os treinadores, os mestres, todo mundo. Porque deve passar tudo na cabeça. Não é assim, ganhar medalha. Não é só isso, né? É todo o sofrimento que você teve pra chegar até lá, né? É que, às vezes, as pessoas, elas não entendem como foi sacrificante esse ganho dessa medalha. Ou até, acho que mais difícil é quando a medalha não vem. É. Quando você fez tudo isso. Você fez tudo certinho. E não é, tipo assim, ah, você errou. Pô, às vezes você erra mesmo na periodização ou na estratégia mesmo de competição. Mas, e quando você fez tudo certo, não veio. Não veio porque não é pra vir mesmo. Porque não era seu dia, sabe? Não tem mais explicação. Porque tá todo mundo lá querendo a mesma coisa, né? Só tem, eu falo, só tem três lugares no pódio. Imagina. Naquele dia, só três pessoas vão ter medalha. As outras todas, por mais que você tenha se dedicado, por toda dedicação. Que talvez alguém tenha feito uma dedicação até maior que a sua. Você não sabe. Né, ali. Às vezes não veio o resultado. Então, quando o resultado vem, é maravilhoso. Quando dá tudo certo, é maravilhoso. Assim como também quando não dá tudo certo, é muito triste. Pra todo mundo. Porque é o resultado de todos. E como que você lidou na tua vida com quando não vinha esse resultado? Como que foi? Era mais fácil pra você, é, te dar mais força pra você ganhar depois? Porque a vitória te traz lição, mas a derrota acho que traz mais lições do que a vitória, não é? É que eu acho que a derrota te traz reflexão. Exato. O que foi que eu poderia ter feito melhor, não é? No caso mesmo, Atenas. Eu fui campeã do mundo um ano antes de Atenas. E quando eu cheguei em Atenas, eu era a favorita pra ser campeã olímpica. E não deu certo. Não foi... O que você acha? O que eu vejo, assim, foi uma ansiedade de querer fazer melhor do que eu fazia sempre. Uma lição que eu penso muito hoje, assim, é, faça o que você faz todos os dias. Se você dá o teu melhor todos os dias, e naquele dia você tem que dar, faça o seu melhor. Não queira fazer além do seu melhor. Naquele dia, eu dei um passo fora do solo. E por um passo, eu saí do pódio. Por um passo? Por um passo, eu saí do pódio. Meu Deus. Por um passo, eu fui à quinta. Sem aquele passo? Eu ia ficar entre as três. Entre as três. É nesse nível, assim, um passo? É muito... Às vezes não é nem um passo. Às vezes é um desequilíbrio que você tem. A gente... É muito próximo, assim, as notas. É uma aterrissagem um pouquinho... Errada, sabe? Um passo que você dá. Então, é um passo. Um passo me tirou do pódio. E esse passo, por que que foi? Eu acho que eu tava com aquela coisa... Eu quero fazer melhor do que eu faço todos os dias, sabe? Eu quero fazer mais. E a gente erra por o excesso. Pelo excesso também, né? Uma coisa que eu aprendi é isso, assim. A gente erra pelo excesso. Você treinou pra fazer aquilo? Faz aquilo exatamente. Faz aquilo... Se você fez aquilo todos os dias da sua vida. E isso todos os dias tem dado certo. Por que que neste dia... Você quer mudar? É? E fazer diferente? Faça igual. Porque a tendência, se você faz igual... É que o resultado seja o mesmo, né? A gente... Na ginástica a gente trabalha muito com porcentagem de acerto e de erro. Pra você decidir colocar um exercício na série, tem que ter uma porcentagem mínima de acerto ali, né? Óbvio. Que é o quê? Por mais que você tenha 100% de acerto... 60%? Na hora da competição... Na hora da competição, pode ser diferente e você errar. Mas a tendência é que você consiga fazer igual os treinamentos ali. Você vai colocar aquilo se você faz, faz, faz. Deu um errado, mas... Tipo, a maior parte das vezes é... 70%. 70% é uma boa margem. Aí você coloca... É daí pra cima. É. Porque é pra ser muito certo. 100% não existe, né? Não, às vezes você tem 100% de acerto no treino e pode errar no dia. Sério? Você tem 100% e no dia erra? Pode errar, pode. Meu Deus. Porque a gente é ser humano, a gente não sabe o que vai acontecer. Chega naquele dia, você não tá muito bem e pode acontecer. Porque o nosso corpo, ele tem, né? E você tá doente? Já aconteceu de estar com febre? Já, já. Já competi doente. Gritasse. É? E vai mesmo assim? E vai. É, eu acho que depende muito. Diferente do que a gente tem hoje. Por exemplo, se você tem corona, não tem nem como, né? Ah, não. Você vai ficar isolado. Mas assim, eu já competi com o rotavírus. Uma vez eu peguei um pouco... Acho que foi uns dois dias antes da gente ir pra Moscou, que a gente competiu... Eu peguei rotavírus. E aí eu fiquei mal, assim. Nossa, foi um horror. E aí eu não treinei nos dois dias. Tem água aqui, viu? É, tô vendo. Falo muito e não bebo nada de água. Não, fica tranquilo aí. E aí eu peguei. E aí a gente foi competir. E na competição tava ruim mesmo. Tava com febre e tudo. Tava bem ruim. Tinha ficado um dia internado e tomei soro. Porque foi aquela coisa, né? E aí no dia da competição, o Oleg até me deu, pra baixar minha febre, um pouquinho de conhaque. Porque aí deu um calorão, sabe? E aí, pum. Aí a minha febre baixou e a gente competiu. E ainda russo, né? Ele é russo? Ele é russo. Ele é ucraniano. Ucraniano. Então... Dá vodka! Vodka pra ficar bem! Ele era. Porque agora a gente não tem mais ele aqui. Não? Ele voltou? Não. Ele faleceu ano passado. Putz! Fez um ano agora, dia 3 de julho. Aqui no Brasil ou ele já tava voltando? Não, ele tava na Ucrânia já. Já tava na Ucrânia. Ele e a Nádia já estavam lá. É? Caramba! E você me deu o presente de Paris aqui? O que você me conta dessa menininha aí de Porto Alegre viajando o mundo? O que você viu, assim? Pra que lugar você foi que você ficou impressionada? Como foi sair do Brasil, assim? Ah, eu acho que eu vi muita coisa legal, né? Acho que há diferenças de cultura. Dá tempo de conhecer as coisas? Dá. Depois da competição tem um tempinho antes, assim? A gente sempre chega... Como o Brasil tem um fuso horário muito contrário de todo mundo, no mínimo as 5 horas às vezes, então a gente chega sempre uma semana antes da competição ali, pra gente adaptar o fuso horário, acostumar, tudo. Então dava tempo, sim, da gente entre uma competição e outra, ou até períodos... A gente passava períodos às vezes na Europa, porque as competições às vezes eram muito próximas. Às vezes eu competia Paris, depois eu competia na Alemanha, depois eu competia na Bélgica. Uma seguida da outra. Sem voltar pra cá. Então a gente não voltava, a gente ficava lá, porque é... Claro, não tem como a gente ir e voltar na outra semana. Então a gente fazia um circuitinho, assim, às vezes de três competições seguidas, aí depois voltava, assim. Mas eu acho que eu sempre gostei muito de conhecer a parte cultural dos lugares, assim, de poder ir nos museus. Eu gosto muito da Europa pela arquitetura, né? Pela sua conservação, da história mesmo, sabe? Eu acho tudo muito bonito, é tudo muito próximo aos países, pra você conhecer, é muito fácil, assim. Me sentia mesmo, me sinto até hoje uma privilegiada por poder ter conhecido. Fui várias vezes na Paris, fui várias vezes na Alemanha, fui várias vezes na Espanha, fui várias vezes na Suíça, fui na Grécia. E Atenas, que é o lugar onde... O berço, né, do esporte olímpico. Exato, e aí? Ah, não tem como não arrepiar, eu acho, que pro atleta poder ir no berço, né, do esporte olímpico ali, né? Onde isso tudo que a gente tem hoje, dos Jogos Olímpicos, começou ali. Você sabia que o pessoal competia pelado, né? Aham, sim. Não é? Veio com o historiador. Mas a ginástica mesmo era muito diferente. Era hora livre. Imagina que desconfortável você... Lançar o lançamento de Darwin com o negócio de fora. Tudo de fora, ó. Né? Aí tá o juiz lá também, desculpa aí! Mas sério, mil! Era muito diferente. Era muito, né, outra época. É. Mas a ginástica, você sabe quando que ela surge na Olimpíada? É bem no começo? Eu sei, agora, tipo, eu... Nossa, agora... Nossa, agora... Não, eu sei, mas eu acho que é 1888. Ah, bem. Eu acho que é isso. Eu acho, é muito. Desculpa, gente, não vou lembrar tudo de cabeça, mas... E o símbolo aqui, que é isso, será? Posição estendida? Esse, na verdade, tem alguns símbolos aqui. Tá vendo a posição ali? A posição carpada ali. Carpada, unida e afastada. Isso. A posição afastada. Ali tem os giros, tá vendo? É, giro... Meio giro, que é o 180... Giro de 720 graus? Nossa! Isso é uma perna só, né? O que que é? É L do corpo. Isso. Olha só. 180, 360, 540 e 720. Eu vomito depois do negócio desse girar. É muito rápido. É? Quando faz ali... Normalmente as meninas que fazem muitos giros, né? As meninas não fazem os giros de partes de dança, que são os giros que estão apresentando aqui, né? Que tá escrito de trave e de solo. Lembrando que trave é só feminino, masculino não tem trave. Então são giros que é em uma perna só. Então quando você pensa, você vê a menina girando, tipo um piãozinho mesmo ali, numa perna só. Caralho. Muito rápido. Muito rápido mesmo. E o seu ficou mais famoso de solo. Isso. Mas você fez tudo o que você falou, né? Eu fazia trave até um pouquinho antes de Atenas. Aí depois eu não fiz, porque pro meu joelho não era bom, não era legal. Por causa da aterrissagem? É, e o equilíbrio também. Equilíbrio também. Por causa que, imagina, é 10 centímetros só, né? Então... A largura? A largura da trave. Putz, tem uma régua aí mesmo? Não cabe nem dois pés um do lado do outro, assim. Não cabe? Não, eles ficam mais ou menos... Eles até cabem. Nossa! Eles entram, mas normalmente os dedos mindinhos, assim, ficam pra fora, porque são só 10 centímetros de largura. Nossa! É 5 metros por 10 centímetros. Tem aí? Não tem? Mas 10 centímetros é muito pouco, né? É isso daqui? Não. Aqui deve ter quanto? Não, não tanto. Acho que é isso aqui, ó. Os dois. São dois aqui, ó. É esses dois. São dois aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso daqui é o... Não cabe dois pés. É isso, 10 centímetros, é. Eu acho que é mais ou menos isso aqui mesmo. Duas. E o lance de alimentação, na sua época, já tinha uma preocupação? Ou ainda tava começando e tal, já tinha? Acho que a questão da alimentação pré-ginástica, apesar de muito... É, antes de uma competição, o que você come, assim? É o lance de massa, tem essas coisas? A gente come massa, assim. É que não tem uma... É que a massa, é porque ela é rápida, né? A absorção? É, rápida. Ah, chocolate... Pode? Pode, pode. Não tem nada que não possa. Qual que é a diferença? É que a gente tem que cuidar muito a quantidade. O ginásio, normalmente, ele tem que ser muito leve. Então, se ele come muito, vai ficar muito pesado, entendeu? Por isso, a gente tem um trabalho nutricional muito importante. Pra você não ficar nem com sobrepeso e nem ficar, né? Abaixo do peso ali. Tem um peso limite pra cada atleta. Normalmente, eles vêm pelo biotipo ali. E também, não só hoje, essa questão, até na nossa época também, não era só a questão da balança em si. A gente fazia percentual de gordura também no corpo, pra saber. Gordura e músculo. Exato. Quanto de massa magra tem ali. Então, tem todo esse cuidado. E a vida de um ginasta, é até que idade, no máximo, assim? Em alto nível? Hoje não tem uma idade. Não tem mais? A ginasta mais, que tem uma idade maior hoje, a gente tá com a Oxana, que tem, eu acho que ela fez 47. É mesmo? Foi pra 8 Jogos Olímpicos. Mas ela compete com as menininhas de 16, 17? Compete. Tudo junto? Compete. Foi campeã olímpica, tá? Foi campeã olímpica várias vezes. Olha só. Foi medalhista olímpica muitas vezes. Nossa, imagina. Dá trabalho. Finalista olímpica. Mas, com certeza, o treino dela é muito mais pesado e a alimentação é muito mais controlada do que uma menina, né? É. Na verdade, o treino, ele é um treino diferente aí. Quando a ginástica, ela tá mais madura, o treino, ele não é, ele não tem uma quantidade de horas tão intensiva, né? É, imagina. Ele é um treino com uma quantidade de horas bem reduzido. Mais objetivo. Mas ele é um treino muito objetivo. Então, você não repete tanto. Até porque essa questão da repetição, muita, é muito voltado pra quando você é mais novo mesmo. Que você ainda precisa pegar... O corpo memorizar aquilo, né? O corpo memorizar o exercício. O corpo saber de quanto de força precisa pra fazer o exercício. A coordenação motora mesmo. Ah, que horas eu tenho que abrir naquele exercício? Quanto que eu preciso de força pra chegar no solo e não passar e nem faltar? Então, essa maturidade você vai tendo ao longo desse processo de anos de trabalho. E aí, quando você chega numa idade realmente maior ali, essa maturidade mesmo de treino, você não precisa tanto tempo de treino. Porque, às vezes, treino não quer dizer qualidade. Então, a gente tá buscando muito mais uma qualidade de treino do que realmente uma quantidade de horas ali trabalhadas, né? Exato. E a Oxana, nossa, ela é um exemplo pra gente dentro... Ela fez parte da equipe da União Soviética, que eu te falei. Nossa! Ô, Lênin, como que tá o chat aí? Quais são as dúvidas do povo? A galera já mandou umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Ó, o Tiago Santos, ele mandou o seguinte. Daiane, até hoje... Manda uma pergunta carpada. Uma carpada. Essa aqui é bem encarpada, ó. Daiane, até hoje, ninguém conseguiu reproduzir o do Santos 2. É mesmo? É. Paquito! 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 É ele! Olha a chance aí! Olha a minha chance! É a tua chance, cara! Vou treinar, então, eu vou fazer, hein? Não tem desculpa. Esse bigode, ele de colante. Vazia! E não tem desculpa, né? Até os 47 anos aí eu já tenho competidor, né? Vamos lá, né? Vamos lá! Aí ele tá falando assim, ó. No Zewa, nos Estados Unidos, né? Muito se falou sobre a possibilidade da Bales conseguir. Você acha que alguém conseguiria? Olha, eu acho que sempre que a gente faz um exercício, a tendência é que a gente queira que as pessoas executem, né? Claro, né? Eu quero muito ver, se for a Simone, eu vou adorar. A Simone tem exercícios dificílimos, né? Ela fez um duplo com tripla pirueta. É um exercício muito, muito, muito. Só os meninos faziam até então. Tem que ter uma coordenação motora muito aguçada, sabe? Assim, pra fazer um exercício. Ela tem um exercício parecido. O Bales 1, que é o da Simone, ele é muito parecido com o dos Santos 2. Ah, é? O que a Simone faz, na verdade? Ela faz um mortal de costas, vira metade, vira meia volta e faz um mortal de frente. Então ela faz como se fosse um misto, entendeu? Faz um pra frente, meia volta e um... Esses nomes... Um de costas, um... Mortal, né? Já fica... Pô, vai fazer um mortal. Se fez isso, é porque alguém morreu tentando fazer, não é? Mortal? Não. Mas você acha que a dificuldade do Daiane 2 é porque... Qual é a... Eu acho que a dificuldade é realmente você fazer a aterrissagem também. Mas eu acho que você fazer essa meia volta, tem que fazer dois mortais pra frente. Tá. Entendeu? Isso tem a ver com o biotipo da pessoa também? O biotipo ajuda muito. Você tem que ter velocidade e você tem que ter explosão pra fazer o salto. Se não, ele não sai. A explosão que você fala é o músculo, de repente... Bater, sair rápido, né? E impulsionar. E explosão dessa altura. Você tem que ter altura... Pra conseguir. E velocidade também, porque senão não vai. Caramba. Nos dois. No baios também, mesma coisa. Você tem que ter bastante explosão, assim, né? Tanto pra você ter a altura certa pra terminar o exercício e a velocidade também pra completar. A Kátia Monteiro falou aqui, ó. Boa tarde pra todos. Tem uma pergunta. A Daiane já passou por algum tipo de preconceito? E se sim, como ela reagiu? E aí, aproveitando a pergunta... É... Teve um outro participante aqui que pediu pra você falar sobre a polêmica com o Arthur Nori. Ah, certo. Qual foi? Ah, teve uma questão de preconceito entre o Nori e entre o Ângelo. Algum tempo atrás, ali. Não foi só o Nori. Na verdade, foi um grupo de ginastas. E o Nori era um dos ginastas ali. Tá. Nessa... O que aconteceu na época? Eu não vi o fato, mas depois eu vi o que tinha acontecido. E sobre essa questão, eu não gosto muito de falar. Tá bom. Porque tem algumas questões internas que eu acho que é difícil de a gente explicar pras pessoas, entendeu? Mas o que eu queria deixar bem... Mas foi uma coisa de preconceito racial? Foi, foi. Foi uma questão de preconceito... O que eu acho que a gente tem que lembrar é... A gente precisa repudiar de todas as formas o preconceito de qualquer jeito. Mas tá aumentando, parece. Você vê o jogo de futebol... Mas por que isso? Cara, que raiva, velho. Eu fui no jogo do Corinthians com o Boca. Os caras imitando macaco. E aí o cara fica preso uma noite e é liberado no outro dia. Mas então, por que que eu acho que acontecem fatos como esse, né? Porque a gente não pune como deveria. Exato. A hora que punir severamente... Também acho. O torcedor que tá dentro de um ambiente esportivo, o clube, o torcedor mesmo... Ah, você vai ser banido. Você não vai mais poder entrar na arena, certo? E o clube vai pagar não sei quanto de... E o clube vai pagar não sei quanto, vai perder não sei quantos pontos. É, também acho. Talvez ali as pessoas levem a sério. Não adianta só o clube vir aqui, a público... E repudiar, fazer uma nota de repudio. E dizer, eu repudio o preconceito. Qualquer forma de preconceito. Não adianta isso. Ou você vai fazer um trabalho... A própria torcida do Boca pagou a fiança do cara. Não, ou você vai fazer um trabalho ali de reconstrução. Ali, de reconstrução. Onde haja respeito. Uma das bases do esporte é o respeito. Com certeza. Então você tem que ter esse respeito. E o Olímpico, principalmente, é baseado que todo mundo é igual. E tá competindo nas mesmas condições que não existe o melhor ou o pior. Vai ver lá na hora, entendeu? Isso é maravilhoso, né? Não tem que estar no esporte, principalmente... Mas não adianta só estar no papel. Eu acho que isso tem que estar ativo. na vida das pessoas. E aí a gente não fala só do esporte. A gente fala do... Convívio social. No mundo no geral. Num convívio social mesmo. Num Brasil que a gente tem 56% de pessoas pretas. E a gente vê atos como a gente vê... Desde você ser perseguido no estabelecimento que você tá ali consumindo. A você não poder andar em alguns lugares. Porque algumas pessoas acham que aquele lugar não é pra nós. Porque, de alguma forma, isso ofende alguém. Então, a gente tá falando muito dessa questão, dessa reconstrução histórica. Desse racismo estrutural que existe. Apesar de muitas pessoas falarem que é mimimi. Existe. Fala que é mimimi quem não olha pro lado e não vê. Que a porcentagem de homicídios é só sempre com uma cor da pele. Que aquela pessoa que é vista como uma pessoa negativa só tem uma cor. A pessoa que perde direitos e sempre perde é só uma cor. Então, quando a gente começar a olhar pra essa estatística e ver que realmente há... E, principalmente, fazer um trabalho de reconstrução... Ali, de autorresponsabilidade, de respeito pro próximo. Porque eu acho assim, Léo. Você não é obrigado a gostar de alguém. Não sou obrigada a gostar de você. Mas eu sou, sim, obrigada a respeitar. Né? Ali. E se você não... O que você não gostaria pra você, você não vai querer pro outro também. E isso vai... Desde a construção da infância. E eu falo muito isso, porque eu acredito que... Nelson Mandela falava, né? Uma criança não nasce preconceituosa. Ela aprende. Se ela aprende a ser racista, ela aprende também a amar o próximo. E eu acredito muito nisso. Então, você educar teu filho, educar as pessoas ao teu redor. Independente de você ser uma pessoa negra, preta ou não. Porque essa missão não é só nossa. Das pessoas pretas. É de todas as pessoas. Né? A gente não vai conseguir mudar isso que a gente tá vivendo. Essa... Acho que essa... Esse desgosto, né? Essa erva daninha que é o preconceito. No mundo... E a gente falar de Brasil, de 56% de uma nação que é preta. E é muito desrespeitada ainda aqui. Sem o próximo. Sem os brancos. Sem os indígenas. Sem os japoneses. Sem a gente como preto também. Sabe? Isso é um trabalho. E esse trabalho, ele só vai ser levado a sério quando a gente tiver a punição severa mesmo. Então, quando a gente vai num ambiente esportivo, onde você tem uma pessoa desrespeitando. E aí, o que é mais louco, às vezes, o cara tem um atleta negro dentro do seu time. E torce enlouquecidamente pra aquele time. Não, você via... E aí, o cara vai lá e faz um gesto, sabe? Do lado da polícia. Exato. E a polícia faz vista brossa. Tem gente que não viu. Parece que é testando mesmo os limites, né? Os clubes falam que são contra atos como esse, mas não fazem nada. E quando eu falo assim, desde de punição mesmo, de você não deixar teu torcedor entrar mais no teu estádio. A você perder pontos mesmo ali. A você fazer um trabalho, né? Ali, de resgate. De histórico. De respeito ao ambiente esportivo. O que que significa ser um atleta. E o que significa ser um torcedor, né? Ou até mesmo dirigente esportivo. Porque no meu caso mesmo, quando eu comecei na ginástica, eu sofri preconceito. Eu acho que é muito difícil você ver uma pessoa preta que não tenha sofrido preconceito. Eu acho que é uma lição muito amarga que a gente, infelizmente, aprende muito cedo. A criança preta aprende essa lição amarga muito cedo. Quando ela entra na escola. Quando que você percebeu isso na ginástica? No meu caso, como o meu meio de convívio era muito entre pessoas pretas e pessoas miscigenadas. Sendo que o Brasil inteiro é miscigenado, né? Mas eu tive muito isso quando eu entrei na ginástica no começo. Através de algumas pessoas que achavam que o ambiente esportivo não era pra mim. Que estar naquele clube não era meu local. Que era um lugar mais elitizado, é? É, por tudo. Por ser elitizado, por você não ter a presença de pessoas pretas tão constante. Então, isso incomodava algumas pessoas, né? E nisso você teve um papel importante pra provar que é possível, né? E que não tem nada a ver, né? Eu acho que... Essa resistência. A gente falou muito, acho que foram palavras muito que a gente ouviu ano passado, né? Ali... Resistência, né? Você ficar ali enquanto algumas questões te mostram que não é o seu lugar. Ou te mostram que não deveria ser desse jeito você estar ali. Você não faz parte desse contexto. Essa permanência, essa presença faz com que outros acreditem que é possível. Resiliência. E é justamente essa resiliência exato, você se adaptar a esse meio e conseguir encontrar ali algo que te fortaleça pra você conseguir superar aquilo. É muito importante. Porque você entende lá na frente que isso não é só pra você. Isso é pra outros também, né? Quando você permanece ali nesse momento tão delicado. E eu acredito muito que ninguém vai se sentir incomodado com você se você não tiver potencial pra ameaçar ela de alguma forma, né? E essa ameaça, eu não tô falando de uma ameaça com violência. Não, não. Eu tô falando de uma ameaça de crescimento, né? Uma ameaça de uma demanda de exemplo, de bom exemplo pra outras pessoas. Mostrando que é possível, que é nosso lugar, que a gente pode sim, né? Que é um lugar de todos, que a cor da pele não vai te limitar ao teu sucesso ou não. Que a capacidade intelectual não tá na tua cor da pele e nem na tua condição social. Mas sim na oportunidade de você poder mostrar o teu talento ali. Isso dá medo. Isso dá medo em muitas pessoas. Porque enquanto não acontecer, é fácil a gente dizer que não vai. O difícil é quando a gente vê acontecer e a gente dizer que não é possível. Porque já foi. Já fez parte da história. E esse é possível mostra pra outros que também, se foi possível pra mim, é possível pra outros também. Exato. E aí aquela pessoa que é preconceituosa, que ela quer justamente que isso não aconteça. Quer que a pessoa desista. Exatamente. Pra ela poder ter sempre o argumento que não é possível. É. Então, essa resistência, ela é muito importante. Ela é dolorosa. E eu realmente, como pessoa preta, tenho trabalhado muito pra isso. E pública, né? Acho que não só pro pessoa pública. Eu falo pra... É que você chega em mais pessoas, né? Acho que a diferença da gente ser uma pessoa pública e eu ser uma pessoa preta é que eu posso falar por muitos outros... Exato. Que não são ouvidos. O que eu tô falando aqui é o que todos nós vivemos. Pretos, indígenas, público LGBTQIA+, né? Pessoas que entram no mercado de trabalho mais tarde, no meu caso mesmo na ginástica. E tantas outras menorias, entre aspas, que não são menorias, que são as maiorias, isso é o que é o mais doido de tudo isso, ainda são atacadas. Ainda são agredidas, de muitas formas. Então, como pessoa preta, o mínimo que eu tenho que fazer é, primeiro, às vezes resistir. A grande maioria das vezes resistir pra mostrar que isso é possível. E que a gente consiga aqui ter uma palavra em africana, né? Em urubá, que se chama Ubuntu. Não sei se você... Que é como se fosse um legado. A gente fala muito que é como se... É uma palavra aproximada de legado. Tá. O meu Ubuntu é... A minha porta aberta é que esse caminho nunca mais fecha. Então, a minha resistência é um caminho pra todos os outros. É que você arrombou a sua porta, deixou ela aberta pra quem quiser passar e ela não pode ser mais fechada. Outros, na verdade, assim, outros vieram e abriram as portas pra mim, né? Quando a gente fala de Dona Aida dos Santos, por mais que eu não tinha sido ginasta, né? Foram mulheres que... Foram atletas que enfrentaram preconceito. Tiveram antes de você. Dona Melânia, né? Ali, foram mulheres que resistiram. Resistiram pra eu, depois de muitos anos, me tornar uma campeã do mundo. O mínimo que eu posso fazer é ser essa... É permanecer forte. Pra que outros tenham um exemplo ali, através dessa força. Pra que a gente tenha um legado do bem lá na frente. Pra que outros jovens, outras meninas, outros meninos possam entender que eles também são capazes. E que vai empurrando isso daí cada vez mais pra frente. Mais pra frente. Pra frente até chegar a um ponto que é o sonho de todo mundo. E que a gente não tenha uma resistência, mas que a gente tenha uma permanência de pessoas. E que a gente tenha um aumento cada vez mais de pessoas pretas em todos os locais. Não só no esporte. Porque a gente fala hoje... A gente fala muito do esporte, mas se a gente ligar... Eu falo que até, muitas vezes, não gosto de ligar a televisão e ver. Porque acho que a gente vê tanta coisa negativa e que nos inflama. E nos machuca de uma tal forma. Não precisa ser com o meu sobrinho, com a minha sobrinha, com o meu irmão. E não precisa nem ser com uma pessoa preta, no caso de uma pessoa branca. Precisa ser com uma pessoa. Precisa só você ter empatia. De você sentir a dor do outro ali. E você entender que aquilo tá errado. E que aquilo ali não tá errado só porque eu sou preta. Você, como pessoa branca, também tem que entender que aquilo tá errado. E você tem que lutar junto comigo pra que isso seja melhor. Pra que vai ter um mundo melhor pra todos. Você tem filhos. Pra que a gente possa ter uma liberdade pros nossos filhos. Pra que a gente tenha um país que a gente não vai ter medo de andar na rua. Eu tava vendo outro dia uma... Acho que era uma pesquisa de mães pretas. Que hoje as mulheres pretas estão cada vez mais evitando de ter filhos. Porque elas têm medo. Do que o filho dela vai enfrentar? Do que lá na frente essa criança pode enfrentar. Sabe? E eu não sou mãe ainda. Sabe? E é um medo real. Assim, eu tenho sobrinhos. E a gente fica mesmo apavorada mesmo as vezes. Sabe? A gente vê tanta coisa difícil. E você cria aquela criança com tanto amor. E você fala que ela pode ser o que ela quiser. E aí vem um mundo cruel. E devasta aquela liberdade dela. Dizendo que ela não é livre. Num país livre. É muito triste. Sabe? E é uma lição muito amarga que a criança preta aprende muito nova. E a gente precisa construir essa criança. E aí eu falo de todas as cores. Com essa liberdade. Com essa construção positiva. Com esse olhar pro próximo. E principalmente com esse respeito ao próximo. Que é o que tá faltando muito hoje. E claro, né? A gente é uma justiça que puna quem tem que ser punido. Pra gente olhar e dizer. Racistas não passarão. Exato. Que bonito isso. Assino embaixo. Leni, quer completar algumas palavras aí? Fala da sua experiência também. Cara, ela resumiu o que vem na nossa garganta. Porque eu também faço parte do povo preto. E é isso. E o Ubuntu exatamente é isso. É a transferência do legado. A transferência histórica da nossa cultura. A transferência cultural. É tudo isso. O Ubuntu significa essa relação que nós temos entre todos. É muito bonito o que ela disse. Pô, que legal, cara. Que legal. E que legal que você tenha resistido, como você falou. E não desistido, né? Porque senão a gente não estaria tendo essa conversa e influenciando as pessoas que estão assistindo a gente e que vão assistir esse programa. Acho muito importante a gente falar disso mesmo. Fala, Leni. Ó, a Renata tá pedindo pra você falar sobre as medalhas e quantas de ouro você tem. São de ouro mesmo? Não, gente. Não é de ouro de verdade. Não adianta entrar na sua casa pra roubar. Não, não, não. Por favor, não façam isso. Não façam isso. Não são de ouro. Eu acho que elas são banhadas. Banhadas. Eu nunca levei em algum... Imagina, uma maciçona, né? Eu nunca levei em... Num cara pra... Acho que em algum lugar pra avaliar, né? Isso. Mas quantas são, assim? Eu nunca contei quantas, assim. De Copa do Mundo eu tenho nove de ouro, né? De França, Paris, Bélgica, tenho nove. Mundial eu tenho uma, né? Ali. Brasileiras eu tenho algumas também. Mas eu não sei quantas exatamente quantas são. Desde quando você começou, né? Imagina. É, não sei exatamente quantas medalhas, assim. Nem no geral. E também quantas de ouro, eu também não sei. Ó, o Rodrigo, ele perguntou aqui sobre o caso do antidoping de 2009. Ótimo, pergunta. Você pode contar pra gente? Posso. Em 2009, eu fiz essa cirurgia que eu cometei no começo. Lembra? Que eu disse que eu fiquei dois anos afastada ali. Por conta que eu fiz uma osteotomia. Chama. O que é osteotomia? Ela é uma lesão induzida. Eu tinha uma diferença de 10 graus de um ângulo, de um fêmur pro outro. Então, eu tinha um fêmur assim e o outro tava assim. Você colocasse as duas pernas assim, alinhadas? É, alinhadas. O meu fêmur tava cruzado assim. Nossa. Quando você tirar. Já dava pra ver não só no raio-x, mas até quando ficava em pé. Isso foi aumentando com o tempo? Então, meu joelho tava aqui e meu fêmur tava assim, ó. Então, o que que eles fizeram? O doutor Castro Pio quebrou meu fêmur. Quebrou? Quebrou. E aí, ele realinha. Ele voltou pro lugar certo. E aí, nisso, ele coloca uma placa na lateral, colando o joelho e o fêmur. Nossa. Pra ele alinhar. Dói, hein, gente? Porque tem cortado da parte muscular, tudo. Tem corte? Tem. Tem um corte desse tamanho, assim. É mesmo? Posso fazer uma centopeia aqui do lado. Sério? Uma rosa, né? Já tem o caminho da rosa. Exato. Sério? O que? Dessa medida, assim? Não, assim, mais ou menos. Nossa. É assim, ó. O corte é um senhor corte. E eu e a Laís, a gente gostava tanto uma da outra que a gente operou a mesma coisa no mesmo dia, tudo junto. A gente fez recuperação tudo junto. A gente tem o mesmo joelho do mesmo lado. E aí... É o esquerdo ou o direito? É o direito. É o direito. E aí, nessa coisa toda de recuperação ali, eu não podia treinar, não podia fazer nada. E mulher, né, gente? Sabe como é que é, né? Fica preocupado com a questão estética. E nisso, eu tava fazendo um tratamento estético. Que tinha injeções de aplicação de enzima. E dentro dessa enzima, tinha uma substância que era proibida, que se chamava furosemida. Que ela faz o quê? Essa furosemida, ela é uma substância pra você... É um diurético. Ah, sei, sei. É pra você... Eliminar líquido. Mas é o banheiro, eliminar líquido, exato. Enxar, né? Exato. E aí, como tava parada, não podia fazer nada, eu falei, ah, quero fazer um tratamento de estético. Tá acumulando líquido, né? Vamos lá. E a minha esteticista, ah, tem um tratamento novo, ótimo. E realmente, fazia um super efeito. Era ótimo. Deu certo, deu certo, deu certo, hein? Amiga! Amiga, tem uma coisa ótima. Achei aqui a solução de todos os nossos problemas. E fiz o tratamento estético. Só que na época, o que aconteceu? Quando foi 2008, que eu vim de Curitiba pra Caio e a Laís, a gente pediu o afastamento da seleção. Na verdade, afastamento não. A seleção se desfez, naturalmente. Eles desfizeram toda a seleção e a seleção teria que ser reconstruída. E aí, nisso, então, ninguém mais era seleção. Só que de tempos em tempos, eu fazia teste pra doping. Porque eu era... Eu tava entre as oito melhores do mundo no ranking. Aí é normal? Tava entre as três melhores. É normal. De tempos em tempos, você faz teste. Aí você tem todo um calendário lá que você tem que preencher. Mesmo? Todo dia. Você tem que colocar, assim, num mês. Aonde que você... Quais... Você tem que colocar... Cada dia do... Cada dia você tem que ter um horário pra você fazer teste de doping. Então, mas por que que não é um pouco antes da competição? Porque é assim, aleatório? Não, tem também. Tem também. Mas é aleatório pra eles poderem acompanhar pra ver se você não tá usando de má fé durante o período de desempenho também ali preparatório. Ah, é? Então, de tempos em tempos, os atletas olímpicos que fazem parte desse ranking ali, eles fazem xixi no bote e são testados. Mas mesmo você, pós-cirurgia, tinha que fazer também? Então, o que que aconteceu nessa história? A gente mandou um ofício dizendo que eu tava desligada da seleção, que eu ia fazer cirurgia, que eu não ia mais, que eu não tava mais na seleção, que eu tava desligada. Não sei o que aconteceu, esse ofício não chegou na FIG, no Comitê Internacional. Você continua ainda como... Então, eu continuei positiva pra fazer teste. Putz... E aí, o que aconteceu? Nessa história toda, eu tinha feito esse tratamento. Você não ia se arriscar se eu soubesse que tava ligada ainda. Não, na verdade, assim, no tratamento, quando foi na época, eu... A minha Cetice, ela até falou que tinha. Mas dentro da ação anti-dopagem ali do livro, tem mais de mil substâncias. Putz... Que você não pode usar. Sei. Remédio pra gripe, você não pode, sabia? E aí? Dá doping. Então, mas você tá com gripe... Remédio nasal, você não pode. Dá doping. Faz como? Você tem que... Aí você tem os médicos ali, e os médicos, eles vão olhar... Vão ter que vir na lista... Nem os médicos sabem todas as substâncias que podem, né? Dar um doping positivo, que é o que a gente fala, né? Eles olham no livro. Tem um livrinho ali que você pode... Por isso que quando o atleta, ele vai tomar qualquer coisa, ou fazer qualquer tratamento, ele tem que procurar o médico. Entendi. Né? Qual foi o meu erro? Ah, eu pensei assim, gente, tô livre, né? Não tô fazendo nada demais, não posso competir, não posso nem treinar. Pedibinho, desligamento. Tô desligada, não posso fazer nada, tava tranquila. Fiz o tratamento. Não sabia também que essa substância, ela era positiva, né? Pra doping. Tanto é que, quando a gente fez... Quando o pessoal chegou no clube pra fazer a coleta, ali, eu tava lá de muletinha. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Tava lá indo fazer físio, fazia preparação física mesmo pro superior. Não, beleza. Fiz o xixizinho lá no potinho. Beleza, tá tudo certo. Só que quando você faz isso, você tem um formulário, assim, que você preenche. E no formulário você fala tudo. O que você tomou, o que você não tomou, todos os medicamentos, etc. E no meu caso, eu botei todos os remédios que eu tinha tomado, falei, tava cirurgia, etc. E liguei pra minha inseticista e coloquei ali. O que você tinha tomado? Tudo que tinha dentro da ampolinha, porque é uma ampola, né? Tudo que tinha de substância na ampola. Coloquei, tá lá no meu relatório. Ou seja, você não escondeu. Não escondi. Tá lá. Aí, qual foi a minha surpresa? Alguns meses depois, um doping positivo. Puts. Aí foi aquela coisa, né? Primeiro, eu fiquei assim, como assim? Que eu acho que essa vez foi a vez que eu fiquei, que eu falei assim, cara, eu não acredito que eu fiz isso, sabe? Que eu fiquei assim, tipo, juvenil, né? Como assim, juvenil, né? Você não sabe. Não tô começando. Tipo, tô começando agora, então. Aí eu fiquei chateada mesmo. Falei, gente, como pôde? Aí eu fiquei aquela coisa. Só que eu acho que o mais difícil, não é, não só a situação, mas principalmente, eu acho que os pré-julgamentos que fazem de você. Claro. Primeiro que as pessoas acham que todo mundo que passa por uma questão de doping é sempre por anabolizante. É sempre por uma questão... É que tem uma vantagem. Não, é que na verdade a ação de doping em si é sempre que você consegue uma vantagem sobre os outros. No caso da ginástica mesmo, anabolizante não faz pra gente, sabe? Nenhuma diferença. Porque, ah, você vai ficar mais forte. Você precisa? Será que vai ser tão bom pra você? Entendeu? Enfim, nesse caso, quando aconteceu comigo, o que eu achei mais difícil foi lidar com esses achismos das pessoas, com essa dúvida e principalmente com a sua integridade como pessoa. Isso pra mim foi muito difícil de lidar. Falei, cara, eu sempre fui, tentei ser o mais correto possível com a minha equipe, com o meu grupo, ser leal ao meu esporte, ser leal às pessoas que estão aqui comigo. Como que eu pude errar desse jeito? Só que eu não sabia que era eu também, né? Eu não sabia. Aí depois, quando a gente foi ver, a gente foi entender que essa furosemida, ela, na verdade, ela não te ajuda. Ela não é um potencializador, né? Ela não vai te ajudar a chegar no teu desempenho ali, de melhorar a tua qualidade técnica. Na verdade, ela ajuda a eliminar, entendeu? Alguma, alguma outra substância que você tenha tomado. Por isso que ela entra como doping. Ela é usada pra mascarar uma outra. Pra mascarar. Porque aí você faz, quanto mais você ir ao banheiro ali... Mais você tá eliminando... Mais você elimina rápido a substância que tá no teu organismo ali. Então, ela entra a furosemida, que foi a substância que foi o meu doping positivo, por conta disso. E, principalmente, ela entra muito como positiva, porque a gente tem os esportes pelo peso, né? As lutas, por exemplo. Claro. Judô, boxe, que tem a pesagem ali pra você saber quem que vai ser teu oponente, se você pode ou não. Que não é o nosso caso, né? Não tem. Peso, na verdade, ele indifere. É mais uma questão de cuidado de peso pra uma questão de segurança pra você fazer exercício. E aí, pra minha surpresa, má surpresa, na verdade, eu tive esse doping, esse resultado positivo. Que eu falei, o que é assim, gente? E agora? E aí, mudou de cabeça, né? Aí começa aquele monte de especulação, né? Todo mundo, ah, é porque... Claro, eu sempre soube que ela usava. Porque saltar desse jeito eu não podia. Tinha que tomar alguma coisinha. Três metros, claro que essa daí. Toma uma boletinha, sabe? Eu acho que lidar com esse olhar das pessoas é muito difícil. Assim, eu lembro que eu ficava assim, cara, a minha integridade... Não era a minha integridade como atleta. Era a pessoa da Iane que tava ali, sabe? Eu, da Iane, sou o desleal, né? Não sou uma pessoa correta. A minha idoneidade não é boa. Então, isso mexeu muito comigo no começo. Aí eu lembro que eu tive que... Eu tava aqui em São Paulo, né? Quando eu fui pra minha casa, fiquei com minha família, meus amigos. A gente teve que montar. Deu uma dor de cabeça isso. Porque eu fui pra um tribunal. Tem que ir num tribunal? É um tribunal lá em Lausanne, lá na Suíça. Nossa! Então, a gente teve que montar toda a nossa defesa ali. Paguei. E caro pra caramba. Imagina! Tipo, paguei do meu bolso, tá, gente? Não é o... Não é o Comitê Olímpico, nem a Confederação, nem ninguém. Eu paguei do meu bolso. Eu tive muito apoio do clube na época ali, né? Eles tinham um advogado muito legal, que já trabalhava com causas assim. A gente montou todo o processo. E a gente foi pra Lausanne. Chegou lá, cinco... 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 Ai... Jurado? É, cinco juízes. Juízes. E você lá, uma mesona, assim. Tipo, cinco juízes, você na mesa lá, assim. Tipo... E aí, você tem que se defender. Você tem que falar o que aconteceu. E aí, a gente falou assim, gente. A gente tem que falar o que aconteceu. Vamos falar a real. E eu expliquei, nananá, nananá, nananá. Conclusão. Eles disseram, Daiane, a gente super entende. A gente dá pra ver pelas suas provas. Na época, quando eu fui, já não tava mais de muleta. Mas ainda tava tratando. Não tinha voltado ainda a treinar. Normal. Membro inferior. Só membro superior. Eles falaram assim, a gente entende tudo isso. Só que, o que que acontece? Você tem que lembrar que você é uma atleta. Todos os dias. Em todas as horas. E você não tem o direito de não saber o que é injetado ou o que você toma no seu corpo. Aí eu... É verdade. E outra questão. Você aqui hoje, você é um exemplo pra todos os outros. A sua história, ela é verdadeira. Ela tá aqui, você tem provas. Mas quantos outros vão usar da mesma estratégia e não vão ser, sabe? Então, o que que aconteceu na conclusão final? Eles falaram, a gente entende, a gente sente muito. Realmente, houve uma negligência lá atrás de documentação que não foi enviada pra FIG. E por isso, todas essas questões aconteceram, né? Mas o resultado tava ali, a gente tinha que fazer alguma coisa. Fomos. E aí, o resultado foi que eu peguei cinco meses de punição. Que é pouco, né? Por quê? O que que eles disseram pra mim? A gente vai te dar cinco meses. Por quê? Isso é um exemplo. Exatamente, como exemplo. Pra qualquer um que tente, de alguma forma, usar essa estratégia, né? Não é o seu caso, mas qualquer um que tente usar essa forma como estratégia. E pra você também entender isso aqui. Só que, no meu caso, os cinco meses, eles não interferiram em nada. Porque eu não podia treinar. É. Passou os cinco meses de punição ainda, né? Ali. E eu só voltei a treinar um ano e pouco depois. Porque isso foi 2008 pra 2009. Sim. Eu só voltei a treinar mesmo em 2011. Olha só. Porque aí... É, mas foi mais pra dar um exemplo mesmo pra galera. Mas é uma questão que, assim, é muito complicada. Tem gente que fica anos, não fica? Tem gente que é banido. É banido? Tem gente... Depende, sim. Nossa. O que que acontece? Como eu falei, as pessoas, às vezes, elas acham que é uma questão muito simples. Não é. Às vezes, tem medicamentos que a gente não sabe mesmo. Que... De pomada, às vezes, dematológica que você passa. Que vai pro corpo, pra comer sanguíneo. Que pega e alguma substância que tá ali naquela pomadinha, que pras pessoas dizem Ah, mas um mosquito mordeu, passa uma pomadinha. Você não pode ter... Tem corticoide? Lascou. Acabou. Você faz um xixizinho depois ali. Que neura, meu Deus. É uma neura, né? Então, toda vez que você tem qualquer coisa, há uma picadinha de mosquito. Remédio pra espinha. Não sei o que. Qualquer... Ah, manipulado, tudo. Tudo. Tudo você tem que passar pelo médico da confederação ou pelo médico... O médico que seja responsável ali. Tem sempre um médico responsável, né? Seja pelo seu clube ou pela sua confederação. Pra você tirar a dúvida com ele sempre. Fica de exemplo, tá, gente? Se você é um atleta, de alto rendimento, que tá nesse nicho de fazer, cuidado. Porque é muito fácil. Desde coisa que você pode... Até alguma coisa que você pode ingerir. Se você tem, por exemplo, uma pessoa, um namorado. Uma namorada. Que, sei lá, faz uso de uma substância e você troca fluidos. O quê? No beijo, no... Não, assim. Você não troca fluido. Olha só, cara. Entendeu? Então, é uma coisa assim que é muito... Sim, é uma coisa que é muito minuciosa. Ah, já aconteceu casos... Até um pouquinho já aparece, né? Tudo. Já aconteceu casos de atleta que manipulou, né? Manipulou medicamento que não era, que não tava... Que não tava na lista. Não, é. Que não tava na lista e foi contaminado. Porque nesse meio da manipulação ali do medicamento, a esteira onde passou o remédio tava... Tinha uma substância e essa substância... Apareceu. Acabou contaminando ali esse medicamento. E o atleta teve um positivo. Meu Deus. E aí, tem toda aquela história que eu me falei agora. Claro. De você se defender, de você mostrar, de você ir atrás. E é uma corrida muito louca. E fora todos esses desgastes, né? Ali, o emocional é muito difícil de você controlar, né? Eu agradeço muito a Deus, assim, por ter uma família maravilhosa. Ter amigos maravilhosos. E muitas pessoas que me apoiaram muito na época. Porque foi muito difícil. Porque muita gente marretou, né? Tomando paulada de tudo quanto é lado. Todo lado. Porque aí, o que eu acho engraçado, né? É muito fácil você falar. Aí, quando a gente explica... Não tem o mesmo peso. Aí, acabou, né? Aí, não tem mais o mesmo peso. E, primeiro, que pra você explicar é uma questão muito complicada. É, que nem você tá... Que nem a gente tá tendo aqui... Olha o tempo que eu levei pra explicar. Exato. Isso. Do que uma linha no Twitter ou no Instagram. É muito fácil você falar assim... Ah, aquela pessoa é bombada. Usa anabol. Você não sabe. Você pode ser... A questão do doping, você pode ser por várias substâncias. O uso anabolizante era... Acho que chamava muito a atenção das pessoas. Porque, realmente, muitas pessoas faziam uso. Alguns, né? Tem vaso, por exemplo, no atletismo. No atletismo. No ciclismo. Vaso dilatador. É. Que você consegue respirar mais. Do Armstrong. Então, isso faz com que... Tem um documentário sobre isso. Da construção de vários russos, natletas russos, em cima de doping, né? É que, assim, quando você começa a entender mais, e é isso que é difícil, você começa a ver, assim... Não é tão simples como as pessoas acham, assim. E, ao mesmo tempo, é. Porque você tomando uma aspirina... Já. Já pega. Então, é um cuidado muito grande que os atletas têm que ter. Não é igual a todo mundo. Às vezes, todo mundo... Ah, mas o que tem? Toma esse remedinho. Não toma. Pergunta pro seu médico primeiro. Vê se aquela substância tá tudo ok. Se você não vai ter nenhum problema lá pra frente. Pra você não ter essa dor de cabeça que eu tive, né? E que outras pessoas também que eu conheço tiveram. Alguns atletas tiveram, realmente. E é muito difícil. Eu acho que é a situação mais difícil que eu pensei em passar. Porque as outras situações estavam no pacote, né? Eu falo. Lesão. Dor. Se sentir longe da família, né? Tantas outras coisas ali. Cansaço. Mas isso não era pra estar no meu pacote. E aí veio. Só que você tem que lidar com isso. E... O bom é... Eu sei. E as pessoas sabem. E graças a Deus as pessoas entenderam. Assim, a gente pôde explicar com o tempo. E com o tempo as pessoas foram entendendo isso. E também eu acho que hoje a tecnologia tem trabalhado muito. A gente tem tido muito esse trabalho. Pra as pessoas entenderem como funciona. A gente tem ação hoje de dopagem hoje, né? No Brasil e no mundo. Que trabalha com os atletas essa questão. Orientando. Orientando. Né? Ali direitinho. Pra que eles tomem cuidado mesmo com o corpo deles, né? Que o corpo é o instrumento de trabalho de todos eles. Eles têm que zelar por ele. Com certeza. Ô, Lene. Tem alguém que perguntou do Pânico? Eu queria perguntar do Pânico. O Pânico descobriu por que ela fazia aqueles movimentos tão absurdos lá. Depois a gente fala disso. Depois. Tem uma aqui do Ronaldo. Só. Ele falou o seguinte. O eletricista da gente? Não, não é. Pensei que fosse. Até investiguei pra ver se era, mas não é. Ele perguntou o que aconteceu com você e com o Galvão Bueno numa abertura sobre o bolão. Na abertura das Olimpíadas sobre o bolão das medalhas. O Galvão começou a estigar todo mundo. Ah, quantas medalhas vão ser no final dos Jogos Olímpicos de Tóquio? E cada um falou. Chutava. Chutava. Tal, vai ser tantos, vai ser tantos, vai ser tantos. Eu lembro que eu fiquei por uma a menos. Que você não acertou? Porque eu não acertei. Eu acho que, não sei se alguém acertou o bolão. Não, também não ganhou, não. Não? Eu não sei se alguém ganhou esse bolão, não lembro agora. Mas eu lembro que eu fiquei por uma medalha. Eu lembro que eu contei. A gente já ganhou tantos. A gente pode ganhar com esse e esse e tal, não sei o que. E aí eu chutei. Eu chutei uma a menos. Errou por uma medalha. Eu errei por uma, mas o Galvão também errou. Ele deve ter errado por mais. Não, mas foi todo mundo meio perto. Não foi nada tipo assim, ah, uma coisa doida. Nem pra mais e nem pra menos. Mas foi bom, foi ótimo. Os bolões estavam positivos. Mas não teve treta entre os dois, não? Não, não teve. O que é o Galvão? Não teve nenhuma treta, não. Não entendi também, não. Não teve treta, não. Mas a gente tá falando aqui, antes de começar o programa, eu lembro pra caramba, assim, dessa matéria que o Pânico fez. Que desvendava o seu segredo de como você fazia os saltos. Que eram cabos, né? Que nem no cinema, quando a pessoa vai fazer aqueles saltos e lutar no... Tipo Matrix, assim. Isso foi outra coisa que me deu um trabalho, né? A galera acreditou mesmo. Super acreditava. As pessoas falavam, ah, agora eu sei como é que você faz aqueles saltos incríveis. Porque você tem um cabinho que te segura lá. E quando você chega na diagonal, você tira. Eu falei, gente, e era muito bem montado. Era muito bem feito aquilo lá. Era muito bem montado, assim. Eu sei, porque o diretor do programa veio aqui. É amigo meu, Ricardo de Bacos. Cara, e ele falou que deu um trabalho. Olha, deu um trabalho. Um amigo que faz 3D pra ele fez isso. Pra quem não lembra, depois coloca Pânico, Daíno do Santos, você vai achar. Gente, olha. Eu olhei antes de vir aqui pra relembrar como que era. Ela tá assim, uma hora que ela faz assim. Aí tem uma hora que ela pega aqui. Parece que ela pega o cabo e coloca aqui embaixo. Ficou perfeito. Aí os cabinhos aqui, ela dando lá. E depois ela soltava os cabos. É, tinha uma parte na diagonal que eu fazia assim. Aí ele fazia o que eu tirava, né? Eu lembro desse vídeo. Eu falava, gente, olha só. E o pessoal te mandava mesmo, assim? Me mandava várias pessoas. É, agora eu sei como é que você faz aquele monte de salto. Não é possível. É um cabo que te segura. Falei, é. Era claramente assim. É um cabo, sim. Deixa minha perna não funcionar pra você ver. Não, ninguém percebe. O juiz, ninguém percebe. Não, ninguém. Aquele cabo tá ali. Todo mundo tem esse cabo, né? Pra lá e pra cá. Mas era, foi muito... Ao mesmo tempo, foi muito interessante de ver, né? Foi muito engraçado, né? Assim, as pessoas super interessadas com isso, super curiosas também. Acho que isso também chamou muita atenção pra ginástica. Foi interessante, assim. Mas deu trabalho, hein? Deu trabalho. Deu trabalho pra caramba, olha lá. Mas foi muito legal. Depois vejam esse vídeo aí. Fala, Lênis. Aqui foi. Foi. Daiane, que papo legal. Obrigado demais, hein? Tem uma estoura de bastidor? Alguma coisa engraçada de preparação, de viagem que você lembra aí pra contar pra gente? Diana? Olha, tipo, acho que a gente sempre tem. Piriri, nunca dá piriri, assim, antes do negócio da vida, aquela caganeira, assim. Nunca deu? Não, tem, né? Já pensou, meu? Tem. Ah, já aconteceu. Já aconteceu? Não, comigo não aconteceu. Mas já deve ter, né? Não aconteceu. Não, já. E aí? Já de ficar naqueles dias. Ah, é? Tem isso também? Também, né, gente? Acontece. Mas o que você lembra, assim, de coisa engraçada? Ah, eu acho que nesse ponto, assim, eu não lembro de ninguém, assim. Eu acho que uma história que foi bem interessante com a gente foi quando a gente foi pra preparação, né, de Atenas mesmo. A gente treinou no centro de Kiev, lá, da seleção, né? Porque o Leg e a Nádia eram de lá, a Irina. Na Ucrânia. E a gente treinou na Ucrânia. A gente fez a preparação na Ucrânia. E quando a gente saiu do Brasil, a gente foi bem instruído, assim, pelos nossos professores, treinadores e coordenação, pra gente não levar coisas extras de comer. Tipo? Chocolate. Por quê? Porque... Porque... Por causa do treinamento? É, porque você ia comer muito e ia... Ah, tá, tá. Né, acabar saindo da linha ali pro treino. E claro que a gente queria levar, né? Então a gente foi... Deixar noqueado. Ali, a cabeça pensante, como que a gente ia fazer? E aí a Laís Souza teve uma ideia incrível, incrível, mirabolante. A Laís é muito criativa, ela sempre foi. Nossa, a Laís sempre foi muito criativa. Mas o que vocês queriam levar, por exemplo? Chocolate, principalmente. A gente sempre... Ginácias gostam muito de chocolate. Eu quero só ver. Aí a Laís Souza decidiu, falou, eu já tenho uma ideia. As ginácias são bastante vaidosas, assim, no geral. E aí a gente... Já sei. Vamos... A gente pode pegar os potes de shampoo e de condicionador, de creme de corpo e colocar chocolate dentro. E aí... A gente... Mas como que vai colocar? Ela falou, é simples. A gente pica bem picadinho. Olha a ideia, cara. Bem picadinho. E aí a gente passou a madrugada, lavamos todos os potes. E aí, assim, cada uma tinha vários. O cheiro do shampoo. O cheiro, o sabor. O cheiro não. E o sabor. Imagina, comer chocolate com gosto de shampoo. Bem picadinho, lavamos tudo, tal. Vocês não fizeram isso. Fizemos. Fizemos e comemos. Comemos o chocolate. E deu certo, então? Deu certo. Aí... Não ficou com gosto? Nessa história... Não, ficou. O chocolate era cremoso de verdade. Tinha sempre... Claro, a gente lavou um pouco de creme ali, de corpo, um pouco de shampoo, um pouco amargo, né? Fazendo bolinha, mas a gente comeu. Picando, colocando... Dentro do pote de shampoo. Olha a vontade de comer chocolate. Olha a vontade de comer chocolate. Demais, assim, né? E aí, realmente... Mas ninguém pegou? Não. Aí, foi engraçado que a gente teve uma revista mesmo. Eles revistaram nossa mala. Só que a gente deu sorte, porque foi assim... Quando a Dani e a Camila estavam em outro andar, que não era o nosso. O meu da Laís, o meu da Thaís, que era uma outra menina que estava comigo, Thaís e a Laís estava com a Merli, que era uma outra menina. O nosso era um andar mais pra cima. A gente estava no décimo quarto. E as meninas, elas estavam no terceiro, no quarto. E aí, eles escolheram uma mala pra revistar. Pra revistar, pra valer. E aí, escolheram o quarto da Dani e da Camila. Só que aí, quando eles abriram a mala, eles acharam um monte de coisa. Da Camila. Porque, na verdade, ela não estava na nossa armação. Porque essa armação era de quem morava na casa. A gente morava junto numa casa, né? Fala que era o Big Brother da ginástica. Pegaram o que dela? E aí, a Camila tinha bastante coisa na mala dela. Doce, essas coisas. Doce, refrigerante. Tinha bastante coisa, bastante de verdade. E aí, realmente, eles pegaram. Só que no nosso, eles pensaram em ver a mala de todo mundo. Só que, nesse dia, olha só isso. Faltou luz. E aí, como a gente estava lá em cima, no décimo quarto, elas não foram... Você vê a Dani cortando o fiozinho do... Foi eu e a Thaís que a gente cortou o fio ali. E aí, nesse dia, eles não... Como tinha essa questão de ter que subir e muito... Passou. Eles passaram. E aí, a gente depois tirou da nossa mala, escondeu e continuamos comendo nosso chocolate até... Dá-lhe chocolate. Até nós. Mas, cara, com chocolate eu faria a mesma coisa. É, super chocolatra. Hoje está melhor um pouco, assim. Mas, nossa, na época da ginástica, muito. Meu Deus. Dani, obrigado demais. Mas você não está livre porque faço três perguntas finais para todos os convidados. Mas contigo não vai ser diferente. Falamos da sua história de vida, da sua carreira aqui relacionada ao esporte. E olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Foi esse momento do doping mesmo? Acho que esse do doping foi, acho que, mais difícil, assim. Acho que porque eu não esperava mesmo viver isso. Então, isso com certeza foi o mais difícil da minha carreira. E vamos morrer um dia, Dani. Vamos. Talvez, demore muito tempo, espero que demore muito tempo, uns 200 anos, a medicina evoluindo aí, quem sabe. Mas o pessoal que voltar daqui 369 anos para esse vídeo, querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáforo. Foi mortal. Fui, gente. Esse mortal funcionou. Cara, muito bom. Foi mortal. Fui. Parti. E a terceira pergunta, Dani, se você tem uma dúvida na vida, um questionamento que isso se faz, qual é? Eu tenho uma dúvida aqui. Nunca ninguém conseguiu e eu estou ainda pensando nisso. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tem resposta, gente? Olha, difícil, hein? Paquito, o ovo, né? Por quê? Porque quem botou antes das galinhas já tinha o ovo de outros animais que já botavam ovo. Ah, o ovo de dinossauro da galinha. E aí, foi uma mutação. E aí, foi uma mutação. Não sei se foi uma evolução, mas foi uma mutação. Porque o dinossauro era desse tamanho da galinha. É, mas as galinhas vieram dos dinossauros, vocês sabem, né? Foi ficando salário mínimo, cada vez mais. É, então. As galinhas vieram dos dinossauros. É. A inflação foi aumentando e eles não conseguiam comer muito, foram diminuindo, entendeu? Entendi. Aí, a gente tem aqui um dinossauro que ficou aqui, né, falando com a gente aqui no meio da live, aqui do vizinho, né? Ah, esse ovo do pterodáctilo aí. É, o pterodáctilo ali. Então, você acha que foi o ovo primeiro? O ovo que veio primeiro. Aí, ó, já sabe o nome, mas eu vou pesquisar. Pesquisar, eu acho que foi a galinha que veio primeiro. Mas é difícil, né? Ela viajou no tempo, voltou no tempo, botou o ovo que ela mesma ia nascer. Aí, vira um ciclo completo. A galinha construiu uma máquina do tempo, voltou pro passado pra botar um ovo que ela mesma ia... Nossa, que loucura, gente! Entenderam? Pra que tu tá te influenciando, né? Valeu, gente! Obrigado demais por esse papo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tchau, tchau!